O cachorro que a gente vai fazer banho e tosa hoje Isso aqui é um cachorro da raça Golden Retriever Ele vai ser o nosso modelo de hoje Nossa, tá distante, tá por cima Pessoal, o áudio tá funcionando bem Porque a gente quebrou a cabeça aqui pra tentar fazer o negócio A gente fez um banhão nele Lavamos até a alma do cachorro Ele tava bem sujo, bem fedoreto Tratamos pelo dele, ele já deu uma babada ali E aí agora a gente vai começar a fazer a tosa nele Tá bom? Deixa eu soltar o bicho Venha filho, tá? Lá não sei pra onde você vai Na Vórtiki E assim, a gente vai trabalhar bastante Bastante mesmo Vamos lá pessoal? Vamos lá? Ai meu Deus do céu Bom, deixa eu pegar o cachorro Deixa eu já colocar ele na mesa Jovem, vem cá, vem Fiô Ih, ele vai mijar e vai cagar Não, tá aqui, vem aqui, vem filho Você não pode mostrar aquilo ali, Thomas Aquilo ali, você não pode mostrar Vem cá, seu safado Caralho Vai Pronto Coloquei ele aqui na mesa Deixa eu arrumar ele Vou pedir pro João me dar uma assistência aqui João, você consegue me dar uma assistência aqui Só pra ele não despencar da mesa Vou colocar a guia de contenção aqui nele Que é bem importante pro cachorro, né? Não cair da mesa Levantar aqui Um pouquinho Pra ele ficar na postura boa Pra gente começar a fazer o trabalho nele Eu vou erguer a minha mesa elétrica Olha que luxo Não ligou Tá fora da tomada Mas ela sobe, tá? Segura aqui, João Deixa eu subir ela Faz ela subir Boa noite, pessoal Você que tá chegando aqui agora Nessa live A gente vai fazer um passo a passo De um trimming Na raça Golden Retriever Esse aqui é o Golden Quem aqui já deu banho num Golden Sabe como é que é É fácil ou é difícil, João? Bem facinho Bem facinho, né? A pessoa só tem que ter braço pra poder fazer Vou pedir pro Thomas mostrar o cachorro aqui de perto Mostra ele aqui, Thomas Mostra o pelo dele Ele tá com pelo bem bonito Bem maravilhoso mesmo Deixa eu passar um pente nele aqui Pra soltar bem o pelo dele A gente deu banho nele A gente tratou do pelo dele Inclusive eu mandei uns vídeos lá no grupo Do pessoal Inclusive quem que tá aqui nessa live aqui Veio do grupo do WhatsApp Só pra eu saber Comenta aqui Ó E ele tem bastante pelo, né? Se bem que não tem tanto Eu já fiz alguns Golden Que são maiores que ele, no caso Mas ele tá com bastante pelo Que dá pra trabalhar aí, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês Um passo a passo completinho A gente vai arredondar a base da pata dele A gente vai remover esse pelo aqui do dorso dele A gente vai arredondar a base da orelha Vai diminuir um pouco a franja Vocês tem um chat ali Que vocês podem ir utilizando Pra gente poder conversar Mas antes eu quero saber aqui Você já deu banho num cachorro dessa raça? Já deu um banho? É difícil? É fácil? Complicado? Trabalha bastante? Porque é falar pra você Boa parte do trim e na raça A coisa talvez mais importante em si É o banho É a preparação São os produtos que você utiliza O jeito que você seca Porque pra que você consiga Que o pelo fique assim Deitadinho Ó Bem lisinho Deitado Você precisa passar o soprador Bem no sentido que o pelo cresce Pra que ele fique bem deitado Porque às vezes é muito comum Alguns goldens terem o pelinho aqui virado Sabe? Que ele fica levemente Arrebitado Que fica tipo aqueles volumes Entendeu? E isso normalmente acontece Quando o cachorro Ele começa a ser tosado muito com máquina Então assim Como o gold dele é um cachorro Que tem uma pelagem de dupla capa Você tem que evitar De fazer tosado nele com máquina Porque ele também tem Parecido por exemplo Com o Spitz alemão O ciclo de crescimento do pelo dele É diferente Se a gente raspa o pelo dele A gente percebe que o pelo Começa a crescer lento Inclusive pode até Acontecer problemas de alopecia no cachorro Tá? Então tem que prestar bastante cuidado Nunca tosar com máquina Fazer banho semanal De preferência Se a pessoa não tem condição financeira Pelo menos escova em casa Né? Uma vez por semana Uma vez não Vamos ser Certo Duas Quantas vezes por semana Você acha que tem que escovar o cachorro em casa, João? Depende da pelagem Aqui, o pessoal que tá assistindo na live Quantas vezes por semana Vocês acham que tem que escovar o cachorro em casa? Quanto tempo você acha, João? Depende do pelo Depende do pelo Esse pelo aqui Quantas vezes você acha que tem que escovar por mês Assim em casa? Por semana Duas a três Duas a três Por semana? E você acha que o dono escova em casa? Não precisa falar muita coisa, né? Ele já deu exato ali, ó Ô, João, você me alcança minha água ali? Eu acho que ela tá ali daquele lado Eu preciso de uma água Então, se a gente for analisar Ele é um Golden Porém, ele não é um Golden Aqueles Golden grandão Com bastante subpelo, entendeu? Ele tem um pelo até que Até que médio, né? Mas ele é bem bonito Belíssimo, né? Quem achou ele bonito Manda um coração aí Inclusive, coloca aqui nos comentários O nome da cidade Que você tá agora Neste momento Assistindo esta live Vamos saber se tem gente Perto da gente Longe da gente Então vamos lá Hum Uma das dúvidas mais frequentes Que eu recebo do pessoal Quando a gente vai conversar Sobre trimming de Golden Retriever É a questão da remoção do pelo Muita gente tem dúvida Se remove o pelo Antes da banho Ou após o banho Eu particularmente Prefiro remover o pelo do cachorro Sempre antes de dar o banho nele Por uma questão de facilidade Então em alguns casos Eu gosto de aplicar no cão Um pó de hand stripping Pra quem não sabe Pó de hand stripping Ele é como se fosse uma maisena E é o que eu chamo normalmente De pozinho mágico E o pessoal sempre tem dúvida Em relação a isso Pergunta o que que é Esse pozinho, pessoal Ele funciona da seguinte forma Quando você joga ele no pelo do cão Ele absorve a oleosidade do pelo Então quando você vai passar o equipamento Como por exemplo A reiki aqui Que é o equipamento Talvez o equipamento principal Pra gente poder fazer esse serviço Ele facilita Porque como o pelo já vai estar Seco Quando você passa o equipamento Ele acaba tracionando E ele acaba saindo mais De certa forma, entendeu? Então esse pelinho aqui Que vocês estão vendo É o pelinho que a gente Acaba removendo do cão E esse aqui ele faz parte Do manto do cão Então assim Sempre quando a gente vai Começar a fazer o processo De trimming A gente está se referindo Aquela remoção de pelo Que já está numa fase de queda Digamos assim Então a gente sabe Que o pelo ele se divide Em várias fases Tem a fase de crescimento Que são as fases mais comuns De pelo Que provavelmente Se você já trabalha Com banitosa Você já deve saber Mas se você não sabe Não custa nada explicar A gente tem as três fases De crescimento do pelo Que são as anágena Catágena Telógena E nessa última fase Telógena É quando o fio Ele já está De certa forma solto E é aquele pelo Que normalmente tende A cair muito pela casa Fica caindo E aí quando o cão Vai para o salão De banitosa O que a gente faz É um processo De antecipação A gente antecipa Esse pelo Que está prestes a cair E já tira tudo aquilo Que já está solto Ali no meio Mas às vezes Não aparece Então a gente faz Uma pré-remoção Do cão Nesse momento Quando ele chega Sujo Eu prefiro fazer sujo Algumas pessoas Preferem dar o banho Secar Escovar Para depois Fazer a remoção Só que na minha opinião É um trabalho dobrado Porque você acaba Fazendo duas vezes A mesma coisa Então por uma questão De antecipar Ajudar Facilitar Eu prefiro remover O máximo que eu puder Com o cão sujo mesmo E aí depois Eu coloco ele na banheira Aí a gente trata o pelo Faz todo o processo De tratamento do pelo Porque assim 60, 70% Digamos assim Da composição geral Do trabalho Acontece na hora do banho Quando você começa A dar banho no cão Porque daí o pelo Fica mais bonito Ele fica caído Ele fica solto Então para que a gente Consiga um acabamento Parecido com esse aqui Você precisa utilizar O produto certo Você precisa escovar Bem escovadinho E tem algumas coisas Que inclusive ajudam Nesse acabamento Por exemplo Depois que você passa O soprador E seca o animal E você sente Que o pelo dele Está frisado Você pode utilizar Uma toalha Inclusive a própria toalha Que você utilizou Para secar ele Só que ela não pode Estar muito Muito molhada Entendeu Ela tem que estar Levemente úmida E aí você coloca Em cima dele E deixa Você coloca o cão Em pé Coloca a toalha Em cima dele E segura ali Por um tempo Isso vai ajudar A abafar de certa forma O pelo E vai diminuir Um pouquinho o fris São algumas coisinhas Que a gente faz Para poder auxiliar Nesse processo Só que assim Quando o cão Geneticamente Já não tem esse pelo Mostra aquele de frente Então nesse ladinho aqui Quando o cão Geneticamente Não tem Predisposição Para ter pelo Dificilmente Você vai conseguir Que ele tenha o pelo Entendeu Então assim Muita coisa Influencia realmente Principalmente Nessa parte genética Então assim Não adianta Querer fazer muita coisa Se o cachorro Não tem condição Não é verdade Aconteceu De você chegar Um cliente Querendo que você faça A tosa Bebendo no shih tzu E o shih tzu Não tem pelo Para poder fazer Então assim É um cão Muito comum Hoje no Brasil Muitas pessoas Têm cães Dessa raça Ele é muito parecido Por exemplo Com o labrador A diferença É que ele tem O pelo mais longo E o labrador Já tem o pelinho Mais curto Somente desse tamanho Aqui Inclusive o labrador Solta mais pelo Do que ele É na realidade Assim É que é um pouco Confuso Nessas palavras Trimming Grooming Hand stripping E etc Todas essas palavras Na verdade Elas remetem A algum tipo De técnica Então por exemplo Quando a gente Fala de trimming A gente está falando De corte Porque a palavra Trimming É de cortar Parar Quando a gente Está falando De grooming A gente está falando Da preparação Do cão Como um todo Quando a gente Fala de carding A gente fala Sobre o processo De deslizar O equipamento No corpo Do cão Para tracionar Aquele pelo Que já está Numa fase De queda Por exemplo Todos os cães De modo geral Eles fazem As três coisas Exceto os cães De pelagem longa Eles não fazem O processo de carding Por mais que tem Um monte de gente Que faz esse processo No cachorro Que é errado Estraga muito O pelo do cachorro Outra hora A gente pode voltar Aqui numa próxima live E tocar nesse assunto Inclusive se você gostaria Que a gente falasse Mais sobre Cuidado de cães Com pelagem longa Você fala aqui Nos comentários Que a gente Na próxima semana Se a gente conseguir Um cachorro de pelo comprido A gente faz Tá bom? Mas esse processo De tosa O trimming Ele pode ser feito Em cães Que tem bastante pelo Já nos cães Que tem o pelo curto Como por exemplo Labrador Rottweiler Beagle Qual outro cachorro De pelo curto Ei João? Pinter Não gosto de Pinter 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 morde Pinter nem tinha Que tomar banho Só cortar a unha Mais nada Qual? Pug Bulldog Labrador Rottweiler Boxer Pitbull SRD De pelo curto No caso Todos esses cães Eles fazem o processo De card Nada mais é do que Você pegar Por exemplo Um equipamento Como esse aqui Tá vendo? Esse aqui é um Fulminator Pessoal Já viram falar No Fulminator? E aí você pega E passa ele No corpo Entendeu? Então tem alguns cães Que a gente faz Esse procedimento Então quando a gente Vai passando O equipamento Nele Vai saindo pelo Então aqui Esse pelo Que vocês estão vendo Ele é um pelo Que já está prestes a cair O nosso cachorro Aqui hoje Ele não é um cão Que desenvolve Muita lã Ele desenvolve Mais pelo Principal Do que lã Até mesmo Você sabia Que é isso Que influencia Nessa questão Do brilho Do cão? Então por exemplo Se o pelo dele Tá brilhoso Ou bonito E bem liso É porque ele tem Pouco subpelo Ele não é um cão Que produz muito subpelo Se a gente for olhar Aqui dentro Mostra aqui Vocês estão vendo Isso aqui Ele praticamente Não tem subpelo Boa parte do pelo Que ele tem aqui É pelo principal Que é o pelo mais grosso Então ele é um cão Que dificilmente Vai precisar de muito Trabalho braçal Pra poder Tirar o subpelo dele Então ele é um cão Que não desenvolveu Muito subpelo O que geneticamente É um pouco Incomum Porque normalmente O Golden Ele é um cão Que tem bastante subpelo Mas aqui com ele Tá tudo certo Só que geneticamente Ele tem menos subpelo Entendem? Por isso que o pelo dele Fica mais liso Mais leve Mais brilhoso Porque a luz bate E pelo fato do pelo Principal ser um pouco Mais grosso Isso influencia bastante Tá bom? Então assim Quando você for dar banho Num cão dessa raça Procure fazer a remoção De pelo dele Antes de dar o banho Pra facilitar a sua vida Você adesiva bastante coisa E aí quando você for De fato começar A dar o banho nele Usa um shampoo bom Que limpa bem ele Condiciona bem o pelo dele Usa um levin Algum fluido Algum termoprotetor Qualquer coisa Que vá facilitar A gente começa aqui O trabalho limpando Embaixo da patinha dele Vou pegar aqui Minha máquina de tosa Vou colocar na altura Da lâmina 30 Pode ser a 30 Pode ser a 10 O legal dessa máquina É que ela é multifuncional Você já tem 3 alturas De lâmina Numa única máquina E isso facilita Bastante Ô João Você consegue dar Uma assistência Aqui com ele? Só segurar ele Pra ele não cair Ali da mesa Caso ele dá Uns pulos Ó e uma coisa Importante aqui ó Normalmente cães Dessa raça A gente evita De raspar muito Aqui dentro Tá? Às vezes é até mesmo Importante Que você mantenha Aqui dentro Da pata dele Um pouquinho de pelo Porque se você Tira demais aqui Você pode começar A desenvolver um calo De apoio Que como o cão Ele é grande Ele é um cão De porte bem grande Ele é pesado Né? Às vezes o fato Do peso do corpo dele Ficar sobrecarregando aqui Pode começar a dar um calo Então a gente só tira Na realidade Esse pelo externo Que é o pelo Que tá pra fora Que já é o suficiente Mas se o dono Quiser que se raspe Tudo, né? Aí a gente faz isso aí Tá? Deixa eu pegar aqui Segura bem ele aí João Que ele vai se jogar Aí no chão Aí segura ele aí Ó Thomas Vem aqui Mostra aqui de pertinho Ó Só tira realmente Essa parte Que tá mais pra fora Aqui ó Tá vendo? Isso Aqui foi Vou pedir pro Thomas Só desativar um pouquinho Os comentários aí Pra gente poder focar aqui E aí a gente vai continuando Depois a gente vai abrir Pra vocês fazerem pergunta Tá gente? Mas ó De modo geral É basicamente isso Que a gente faz aqui Agora eu vou Pro a outra patinha dele Aqui Deixa eu virar pra cá Ó Essa aqui tá bem peluda Oi? Oi Você clica aqui neste botão Aqui Pronto Aqui Tira aqui Ó Aí você vem tirando Se o cachorro deixar Você tirar Você tira com a máquina Se o cachorro não deixar Você pode tirar com a tesourinha Tá bom? Aí se você tiver uma tesourinha Você pode pegar ela E só pentear pra fora E dar uma cortada Entendeu? Mas de modo geral Eu não tiro dentro Tá pessoal? Porque não existe muito Essa coisa de ser certo Ou errado A gente faz O que o cachorro vai deixando Mas de modo geral Eu já vi bastante Problema de golden Principalmente aqueles Que são gordão Sabe? Que tem sobrepeso E normalmente Depois que castra o golden Ele vira um botijão Ficou cheiroso? João Ó Aqui Pronto Foi Ó Aqui dentro Pessoal Que eu me refiro Que você não precisa Necessariamente Tirar tudo aqui Tá vendo? Só o essencial mesmo Em alguns casos Se por exemplo Formar nola dentro Quando é um cão Que demora muito tempo Pra tomar banho Aí você pode tirar Tá? Aí aqui pessoal Agora eu vou baixar Minha lâmina Pra altura da 10 Que é a altura Que já tava Tá? E eu vou raspar Uma coisa Muito importante Que é o saco dele Tá? Vou pedir pro Thomas Abaixar aqui Ó Uma dúvida que eu recebo Bastante dos alunos Principalmente da galera Que tá começando aqui agora É em relação A tosse higiênica Né? Todo mundo prestando atenção No saco do cachorro Coisa feia Deixa eu esconder aqui Um pouquinho Mas o que que acontece Mostra aqui O primeiro tom Deixa eu te explicar Tosa higiênica Pessoal Esse negócio De você raspar Tudo aqui dentro Do cachorro Até lá em cima Não é necessário Tá bom? Isso é uma coisa Que o pessoal faz Sem tanta necessidade Né? O pessoal acabou Se acostumando muito Com esse tipo de procedimento Então não é necessário Que você faça isso Tá? Não é preciso você raspar Toda essa região aqui A gente só raspa Por onde o cão urina Tá? Então por exemplo Se for fêmea E tiver vulva ali atrás Você só raspa Por onde ela urina Entendeu? Se for macho Você só raspa A pontinha aqui Tem as observações Né? Porque tem as vezes O cliente que pede Pra que você faça tudo isso Daí é outra história Thomas vem cá Vamos mostrar aqui João segura ele aí Por trás E eu vou mostrar Segura só bem aqui Pra ele não sentar Pra eu poder explicar Pro pessoal Esse pelinho aqui Pessoal Ele é importante manter Inclusive todo esse pelo Que vocês estão vendo aqui É importante manter Sempre no cachorro Porque isso aqui Faz o desenho dele Depois quando a gente Começar a fazer A tosa nele Eu vou mostrar melhor Mas a gente vai raspar Aqui a pontinha Do pintinho dele E quando a gente vai fazer isso A gente só tira Essa partezinha aqui Da frente Tá vendo? Se você quiser Tirar mais Que isso Você pode Né? É tudo uma questão De escolha Mas você pega No saco dele Não precisa ter dó Não Nem medo É até mais seguro Você fazer isso E aí você vai lá E raspa Deixa eu pegar aqui Toma cuidado Né? Porque é uma região sensível Quando você estiver Mexendo aqui Você tem que mexer Literalmente Como se fosse No seu Tá? Como é que você gostaria Que pegasse seu saco Com cuidado Com jeitinho Com atenção Né? Você não vai pegar De qualquer jeito Então você tem que Segurar bem ali Pra evitar de cortar Pronto Isso aqui é o suficiente Quer tirar mais? Talvez aqui Que seria a parte frontal Que seria essa região Aqui que fica na frente Essa região talvez Seria um pouco Mais interessante Você tirar aqui Porque as vezes O cão urina E acaba molhando Mas de modo geral É só ali na frente Quando a gente vem aqui Pra parte de trás Que é na região Do ânus do cachorro Aqui atrás O golden Diferente de outros cães De pelo longo Por exemplo Anatomicamente O pelo dele Já não cresce Tanto assim Nessa região Então vocês podem ver Que tem até Uma diferença aqui Mas isso é Do próprio cão Tá? Aí o pessoal deve estar Assim Nossa Por que ele está Mostrando o cu Do cachorro? Mas o que acontece? A gente trabalha Com higiene de cachorro Higiene e embelezamento E boa parte Da reclamação Dos clientes Quando eles mandam Os cães Para o pet shop É principalmente Sobre fezes e urina Urina por quê? O cachorro mija Suja tudo aqui O cachorro caga Cola cocô Aqui atrás Então sempre o cliente Está pedindo Para parar E esse processo De aparar Essas regiões É onde Às vezes Acontecem os problemas Entendeu? Já quebrou o negócio Ali Thomas Aí Ô João Dá minha água ali Por favor Por gentileza Você está arrumando As coisas aí Para mim? Valeu Obrigado Dá o Furminator Ali já também É Isso Agora a gente Vai começar A passar Isso aqui Graças Água Estou com sede Está um golinho? Mas voltando O assunto aqui Do Que a gente já estava falando Tem que tomar cuidado Com essas regiões Tá pessoal? Essas são as regiões Que a gente mais Apara no cão E normalmente São as regiões Que tendem A dar mais problema Então normalmente A gente evita De ficar tirando Muito pelo Nessas regiões Do genital Do cão Porque às vezes É comum Dar o processo De alergia No cachorro E às vezes Isso é bem chato Até mesmo Para o cliente Às vezes o cachorro Vai para o banho Tose tomar banho Volta esfregando A bunda no chão Sendo que nem precisava Ter tirado pelo aí Então o golden Necessariamente Não precisa de tose higiênica Ali atrás No bumbum dele Porque o pelo Não cresce Já outros tipos De cães Como por exemplo Lhasa Apsu Shih Tzu Esse tipo de cães Eles já precisam De uma manutenção Um pouquinho maior Porque normalmente O pelo Ele já fecha Ele já fecha Toda essa região Dele ali Ó pessoal E aí Esse equipamento Que vocês estão vendo Aqui é o reiki Então ele tem vários dentes Como vocês estão vendo Aqui Tem alguns que são Mais fechados Outros que são Mais abertos Tá Mas de modo geral Eu sempre começo Com o reiki Assim Tem outros que são Mais abertos No caso dele Eu estou usando Mais fechado Que nem é tão fechado Assim Porque ele não tem Tanto subpelo Então não tem tanta Necessidade De passar um reiki Fechado nele Então ele fez A remoção De pelo dele Faz pouco tempo Mas só aqui Contextualizando pra você Se você fosse Fazer isso Seria começar Aqui dessa região Aqui ó Deixa eu ir do outro lado Fica mais fácil Deixa eu tirar a guia dele Aqui ó Só pra poder mostrar Bem A gente começaria Toda essa região Aqui da cabeça dele Tudo isso aqui ó Que tá aqui em cima Desde essa parte De cima Por exemplo Aqui ele tem um ocipital Que é um ossinho ali Entendeu E a gente já começa Tirando ali E aí você vem Descendo ali pra trás Vem aqui do outro lado ó Essa região aqui Do peito Você pode tirar Só que você não pode Tirar muito aqui Porque a gente precisa Manter de certa forma Esse pelo Pra poder trabalhar depois Depois a gente vai vir Com a tesoura Modelando um pouquinho Mais o pelinho dele Tá Mas de modo geral A gente sempre começa Removendo bem O pelo dele ó Remove bem aqui João dá um apoio Aqui pra mim Só segura aqui Assim na cabecinha dele Então ele deita Isso Obrigado Ó E aí a gente vai Passando o equipamento Quando você for Passar o equipamento Procura dar uma leve Tensionada na pele dele ó Porque se a pele dele Fica muito flácida O equipamento Pode acabar puxando Então o ideal É que você pegue Estique a pele dele E aí então Você vem Passando o equipamento Tá Que é o mais seguro Sempre esticando a pele Quando o cão É mais gordinho É sempre mais fácil Tá Quando o cachorro Ele é Mais magrinho Que nem no caso Esse aqui É sempre um pouquinho Mais complicado Quem é magrinho demais Bate sempre o osso Né Thomas Ó E aí você vem Passando Bem o equipamento Então o que que acontece Júnior Qual que é a quantidade Correta de pelo Que eu utilizo Qual que é a quantidade De vezes Que eu vou passar No mesmo local Você para de passar O equipamento Quando você sente Isso aqui ó Quando você sente Que você tá passando O equipamento E o pelo Parou de sair Considerando aqui Novamente Alguns cães Produzem mais Subpelo Que outros Se o cão Tem pouco pelo Principal E mais Subpelo Se você ficar passando Infinitamente Sem parar Você vai deixar O cachorro careca Tá Então você tem que Prestar atenção Bastante nisso Então o que que eu faço Sempre começo passando Eu procuro passar Umas 15 20 vezes Por região Então eu trabalho Por blocos Né Então eu separo O cão sempre Por partes Começo aqui Pela parte de trás Depois eu vou pro meio Depois eu vou pro membro Aqui Posterior dele Entendeu E aí a gente vem ó Passando bem O equipamento Até inclusive Nessa parte superior Aqui da cauda dele Ó A gente passa Tá Só aqui Conforme vai se Conforme você vai descendo Pra ponta Da cauda dele Você tem que tomar cuidado Que você pode machucar ele O equipamento pode entrar Aqui dentro Então você coloca Sua mão por baixo E passa somente Na parte superior Aqui do lado Da cauda dele É uma parte Onde você pode aprofundar Um pouco mais Seu equipamento Ó Porque aqui De certa forma A gente precisa Dar uma leve Reduzida né Pra dar um destaque Maior pra cauda dele Essa região aqui Que esse pelo mais longo A gente não mexe nele A gente deixa Tá A gente vai trabalhar Depois na realidade Com tesoura Então eu tenho que prestar Bastante atenção nisso Porque são regiões Que a gente trabalha Mais com tesoura A parte de trás A parte aqui Do pelinho Do peito dele A parte inferior Aqui a parte da frente Do rosto dele também Tá Essas regiões aqui A gente procura Trabalhar mais com tesoura Depois Mas aqui Por exemplo Na lateral Do rosto dele A gente pode passar Bem o equipamento Porque aqui Quanto mais fino for Quanto menor for Essa região Mais bonito Vai ficar o rosto dele Inclusive depois Quando a gente firma Com a tesoura A gente vai acabar cortando Um pouco mais ali Pra dar um destaque maior Pra orelha dele Então é um passo a passo Vocês vão conseguir Pegando aí Daqui a pouco Eu vou abrir os comentários Pra vocês fazerem pergunta Porque eu tenho certeza Que tem muita gente aí Que tem dúvida Até mesmo Porque tem uma galera Que tá começando Tem uma galera Que já trabalha Mais tempo Então o pessoal Tá sempre indo e vindo Tá Depois que a gente Passa este equipamento Pessoal A gente vai pra um trabalho Um pouco mais manual Isso aqui que a gente Tá fazendo no cão É um processo Que a gente chamaria De card Tá Então a gente passa O equipamento Que é mais aberto E aí a gente vai afinando Daí agora O que a gente vai fazer Se você for analisar A gente tá falando De níveis De abertura de equipamento Todos eles fazem Praticamente a mesma coisa A diferença é que Esse aqui é um pouco Mais aberto Tá vendo Então eu pego aqui Vou mostrar pra Thomas Mostrar bem de perto A dinâmica Ele vem puxando E removendo todo o pelo Que já tá prestes a cair Mas quando não tem mais pelo Pra sair Não sai Entende E aí o que a gente faz A gente substitui Essa abertura Que é mais aberta Por uma abertura Que é mais fechada E se mesmo assim Não sair Eu posso substituir A minha abertura Por uma mais fininha ainda Tá vendo Mas tudo no seu devido cuidado Tá Porque existem alguns cuidados Que você tem que ter Por exemplo aqui O Fulminator Ele é um equipamento Que se a pessoa não usar Com bastante cuidado Ela pode acabar Machucando o cachorro Novamente Quando o cão é mais magrinho É sempre mais complicado Olha a diferença Sempre sai mais pelo Quando a gente tem Esse equipamento Mas se você for passar Por exemplo Aqui nessa região Que eu tô passando Assim com tudo E colocar força Você acaba batendo Na coluna dele Porque a coluna dele Tá bem aqui É que nem os ossinhos Que a gente tem Entendeu E se você passa De qualquer forma Você acaba batendo Então o ideal É que você venha Saindo de forma lateral Já o Fulminator Você vai passando Ele assim De forma lateral Inclusive você pode Descendo até aqui embaixo Tá vendo Talvez vocês não estão percebendo Mas eu vou pedir Pro Thomas dar a volta Mostrar aqui Aqui a gente segura O cão pelo pelo E puxa Pra baixo Pra baixo a pele Tá vendo Agora mostra aqui de cima Thomas vem aqui Quando você estica a pele Tá vendo Ela fica bem esticadinha E você desce até lá dentro Pode descer Não tem problema Vai bem fundo Com o seu equipamento Passa mais ou menos As duas Três vezes por região Olha a diferença Sai bastante pelo E aqui na lateral Você pode entrar bem Bem lá embaixo Você vai passar em toda Essa região E nas patas Júnior Passa também Mas mais nessas partes Que você encontra mais pelo Novamente Aqui atrás A gente não remove Nessa parte aqui Que tá aqui atrás A gente vai permanecer Com esse pelo aqui E aqui a gente já Vem tirando mais Você pode expandir A sua tela Se quiser Assim Viu Fica mais fácil Aqui a gente já pode Entrar mais Se a gente percebe Que não tá saindo mais pelo O que a gente faz A gente só substitui aqui Substituiu Agora você vai perceber Que ele vai travar Um pouquinho mais E quais são os benefícios De fazer isso aqui Pro cachorro Que é importante Sempre lembrar o pessoal Existem várias coisas Que ajudam Principalmente o controle Da queda de pelo O cão acaba soltando Bem menos pelo em casa É muito mais saudável Até mesmo pro próprio Tutor Porque é chato Você ter um bicho Em casa E o bicho Fica soltando Um monte de pelo Desconfortável Fica a casa Cheia de pelo E tal E a gente realmente Começa a se incomodar Bastante com isso E é um processo Assim Que não é dolorido Pro cachorro Você não tá Arrancando pelo Na força Existem algumas técnicas De tosa Como o hand stripping Que é uma técnica Mais manual Manual mesmo Onde você de fato Arranca o pelo Com a mão É um processo bem manual Mas ele é pra raças específicas Que são os tipos de cães Que tem o pelo duro Que é um outro tipo de cão Esse pelo aqui Quando a gente passa a mão Ele é um pelo macio Ele é um pelo gostoso De você passar a mão Já um cão de pelo duro A textura ela é rígida O pelo é bem grosso Na verdade E aí o processo de remoção Do pelo Ele é praticamente assim Manual Você vai arrancando literalmente Com a mão Eu particularmente Não gosto muito De fazer esse tipo de procedimento Na realidade Eu nem faço aqui no pet shop Primeiro porque não tem cão Que faça esse tipo de procedimento E segundo Que eu não gosto De ficar puxando pelo de cachorro Então assim Não sou contra Mas tem muita gente Que faz Mas é mais difícil Mas se você por exemplo Tiver um cão de pelo duro E quiser fazer o procedimento De tosa padrão Da raça dele Aí o ideal É que você procure Sei lá Um profissional Que realmente trabalhe com isso Que seja um criador da raça Que vai ser sempre mais confortável Para o cão Quem sabe no futuro A gente vem com uma técnica Dessa aí também Mas lá dentro da graduação Grumer de Valor Tem um módulo Onde a gente aborda Sobre Hand Stripping Tá pessoal Se não me engano A gente faz isso Na raça West High Glam White Terrier Cachorro do Iggy Para ficar mais fácil Para o pessoal Entender Ó pessoal Aí nessas regiões Aqui ó A gente vem removendo Olha perceba Que quando a gente Utiliza o equipamento Mais fino Ó A abertura dele Mais fechadinha A gente consegue ter Uma remoção Melhor do pelo Tá vendo A gente consegue ter Uma remoção Bem mais eficiente Aqui tá Aqui a mesma coisa Ó Eu venho tirando Ó Tá vendo Ó Estica sempre o pelo Ó Aí você vem passando Sempre passando De forma suave Ó Você tem que passar assim Ó Você não precisa colocar Muita força Porque o próprio equipamento Vai acabar removendo E aí você vem tirando Aqui para baixo Aqui você desce Inteiramente A única região Que você não passa Esse equipamento Na realidade É onde o pelo É comprido Tá Então toda a região Que você sentir Que o pelo É mais curto Ó Como por exemplo Aqui ó Você pode estar Passando tranquilamente Não tem problema Eu espero que o Thomas Não esteja filmando Meu coco Ali em cima Oi gente Tudo bem? Ó Vem descendo Aqui você pode Desfiar bem Ó Então toda essa região Aqui a gente Acaba passando Ó E a hora que você sentir Que o pelo Já tá assim ó Saindo cada vez menos É um sinal Que você já pode Dar uma pausa Pode dar uma parada Mas você pode Passar em todo o cão Ó Ó João Não deixa ele Muito empolgado não Ó Coisa importante Extremamente importante De muito 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 valor Vá pra academia Porque meu filho Isso aqui ó Isso que esse cachorro aqui É facinho Ele é facinho Você pega um cachorrão Aí um boi Aí você precisa Na realidade Pegar dois equipamentos Praticamente Ficar assim ó É quase que desse jeito Aqui ó Entendeu É quase nesse nível O negócio Tá Mas o objetivo Aqui é realmente Sempre tirar o subpelo Né Numa quantidade moderada Não o máximo que a gente puder Sempre numa quantidade moderada Até mesmo porque O subpelo Pessoal Como ele faz parte Do manto térmico Do cão Ele funciona Pra regular A temperatura do cão Né Então se a gente Começa a tirar demais O corpo O próprio corpo Entende o que tá faltando Ele acaba produzindo Isso em excesso Tá bom Põe a mão aqui embaixo João Deixa eu pôr a guia nele E aí você tem que tomar Um certo cuidado com isso Tá Você não pode tirar muito pelo Às vezes a pessoa Se empolga ali E a questão de deixar O cachorro careca Tem que cuidar Vou pegar minha água Aqui novamente Agora O que que a gente vai fazer A gente vai trabalhar A cabeça A base das patas Depois a gente vai trabalhar Com tesoura Então só recapitulando aqui O Golden Retriever Ele é um cão Que faz Basicamente os três processos De técnicas de tos Né Ele faz A remoção de subpelo Que é o card Ele faz o trimming Que é o processo De corte de pelo A gente vai cortar O pelo aqui na lateral Vai aparar todo ele E ele faria uma técnica Que se chama Handstripping Que é uma remoção manual Que normalmente a gente usa A luva de látex E arranca esses pelinhos Que ficam sobrando aqui Entendeu Mas como eu falei pra vocês Eu não gosto muito De ficar puxando Pelo de cachorro Eu acho que é uma Pra mim É sempre importante Lembrar você Que você tá aqui Na minha live Que sou eu que tô falando E tô dando a minha opinião Eu não faço isso Não gosto de fazer Mas eu sei que tem muita gente Que faz E é assim mesmo Tá Mas o certo Do padrão da raça Seria você Arrancar Né Eu prefiro cortar Que eu acho mais prático Não tem muito tempo disponível Tá Então assim A gente fez Uma pré-remoção Antes de dar o banho Então Daí depois Quando você vem fazer Depois do banho Fica mais fácil Porque você acaba Tirando menos pelo Depois a gente pega Um equipamento Um pouco mais fino Como um Furminator Tá Pra fazer essa remoção E aí Em último estágio Pessoal A gente substitui O nosso equipamento Por essas facas Jura? Você vai cortar O cachorro Com essa faca? Não pessoal Isso aqui é a faca De Hand stripping Que seria Basicamente pegar aqui E puxar Tá vendo? Você vai arrancando Só que eu uso ela De outras formas Tá Por exemplo Essa aqui Que é mais fininha Tá vendo? Tá vendo essa aqui? Que é mais fininha A gente vai passar aqui A gente vai pegar A patinha dele aqui Tá vendo? E a gente vai começar A reduzir esse pelo Aqui da parte frontal Então Cada equipamento Ele tem uma finalidade Por isso que é importante Você saber Pra que serve Cada equipamento Todo equipamento Tem uma função Tanto é que Essa talvez Seja a parte Mais importante Que a pessoa Precisa aprender Quando ela está Começando a querer Trabalhar com banitosa É importante que ela saiba Pra que serve Cada coisa Ô João Você dá uma força aí Um apoio Nele Só pra ele não Ele tá resbalando ali Só coloca a mão No peitinho dele Isso Aí obrigado Aqui ó Então quando a pessoa Tá nessa fase aí Que ela tá começando É importante que ela saiba Pra que serve cada coisa Tá? Que é importante né? Ela vai aprendendo Ela vai usar muito Esses equipamentos Então é importante Que ela saiba Pra que é cada coisinha Tá? Deixa eu apoiar aqui A patinha dele Pronto Deixa eu erguer aqui Vai lá Levanta-te Aí Pronto Aqui Deixa eu voltar aqui Ó E a forma correta De você pegar Esse equipamento É assim ó Pega com o seu polegar Aqui Né? Tá vendo? Pegou o polegar Colocou os outros Dedinhos ali Empurra Deitado Nunca assim ó Tá vendo? Você pode até passar assim Mas você pode arranhar o cachorro Então quando você passa em pé Se desliza na pele dele Ó Tá vendo? E aí você vem tirando ó E esse equipamento Ele serve exatamente pra isso Pra você remover Nessas regiões Onde é mais difícil De você remover Por exemplo Com a Reiki Com o Fluminator Aqui é sempre mais difícil Ó Tá vendo? E quando a gente vai Pra afunilar mesmo A gente acaba tirando Bastante pilo Ó Tão vendo? É um processo assim Que é gostoso de fazer Né? É quase que terapêutico Mas dependendo do cachorro Né? Você vai ficar sem braço Tá? Ó Fiz aqui desse lado A gente vem pra cá Ó Estica bem a pele Ó E vem passando Equipamento Sempre deslizando Ó Você consegue descer A tela embaixo Sempre passando Com bastante delicadeza Pra você não arranhar A pele do cachorro Que inclusive Pode acontecer E é sempre importante Enfatizar que o problema Não é o equipamento Mas sim a pessoa Que usa ele Então assim Aprenda a usar bem O equipamento Pra evitar acidentes Aí dentro da sua Rotina de trabalho Tá? Ó Estica bem E aí vem passando E esse E essa parte aqui Ela é mais pra você Passar nessas regiões Que são mais curtas Ó Que são essas regiões Aqui Esses pelinhos aqui Pessoal A gente vem depois Com a tesoura Nossa Pior que tá saindo Bastante pelo Parece que tá saindo Bastante pelo Thomas Dá até pra fazer Uma peruca Pra mim Trocamos de lado João Vai lá E normalmente Pessoal Quando a gente vai Fazer um cão De porte grande Assim Ou qualquer outro cão Que seja mais difícil De manusear Não que ele seja Difícil de manusear Tá bom? Mas é que Ele é grande Entendeu? Então assim Por exemplo Se ele for pra lá E pisar em falso Se ele cair Eu não consigo segurar ele Que nem eu seguro um shih tzu É mais difícil Então tem que ter alguém Auxiliando Segurando Dando apoio Porque daí fica até mais fácil Pra eu poder explicar Aqui pra vocês Mas dentro da sua rotina De trabalho No dia a dia Quando você for fazer Um cão desse Você procura uma mesa Que não seja uma mesa Muito alta Procura ter uma mesa Que seja mais comprida Mesmo Pra ele poder ficar Bem confortável Em alguns casos Dependendo do cão Se ele tiver displasia Que é um problema Bem comum Que normalmente Acomete bastante cães Dessa raça Quem trabalha Com banho tosa Já faz um tempo Já sabe desses problemas Que normalmente O cão de parte grande É bem comum Ele desenvolver Esse problema De displasia Que é um problema Que acontece aqui na pata E o cão acaba tendo Dificuldade pra caminhar Então esses cães Normalmente eles têm Dificuldade de parar em pé De apoiar E aí você pode Colocar aqueles colchãozinhos Sabe aqueles tapetinhos De fazer yoga Já fez yoga Thomas? Não Nunca fez um Assim A posição do gato De se esticar Nunca fez isso aí Você nunca deu Uma esticadinha na coluna? Pô é mal gostoso Desalivia tudo Mas enfim Aquele tapetinho Ele é bem macio Daí a gente corta E coloca Inclusive eu ia trazer Hoje aqui pra ele Mas eu acabei esquecendo Ó Aqui dentro Tira bem Sempre novamente Ó Não custa nada lembrar Deitar o equipamento Pra você passar ele Tá? E lembra Qual a quantidade correta Junior? Até a hora que você sentir Que o pelo Já não tá mais saindo Tanto quanto Tava saindo antes Porque sair pelo Vai sair sempre Tá? Infinitamente Se você ficar aqui Dez anos Você vai ficar tirando pelo Só que daí é desnecessário Você perder todo esse tempo Então a gente faz um processo De remoção Digamos assim Parcial Entende? Inclusive Isso influencia até mesmo No próprio brilho do pelo Né? Porque você tá tirando Subpelo Aí fica mais evidente O pelo principal Naturalmente A luz rebate mais E o cão Acaba ficando mais brilhoso Fica mais bonito Inclusive Você pode associar No processo de finalização Alguns estilizantes Né? Como por exemplo Óleos Spray Fluidos Coisas que vão acentuar O brilho E ajudar no acabamento Mas essa é a última parte Né? Quando você termina Que agora Minha filha A gente vai trabalhar Mesmo Ó Ó Essas partes Onde você tem Tipo pelo Tá mais arrebitado Tá vendo? Ele tá mais virado Pra cima É onde você pode Passar bem o equipamento Ó Ele vai auxiliar Bastante Inclusive Essa mesma técnica Ela pode ser aplicada Em cães Como por exemplo Pug Bulldog inglês Bulldog francês Você pode pegar O equipamento E fazer o mesmo procedimento Tá? Por exemplo Aqui a gente tem Facas de stripping Que estão abertas Tá vendo? Então isso aqui Pra um pug Seria bem interessante Inclusive a gente Pode passar até aqui Só pra pessoa entender Eu gosto de explicar Bem no detalhe Pra pessoa poder ver Mostra aqui Thomas Ó Vou abrir aqui O pelo dele Tá vendo? Basicamente O que o equipamento Faria Tá vendo? Ele removeria Mais o subpelo Do cão ali Só que aqui Já não sai mais Porque não temos pelo Foi uma parte Agora eu vou pedir Pro Thomas Abrir os comentários Pra todo mundo Perguntar Quem tava com dúvida Aproveita Pergunte Que esse é seu momento Abriu os comentários Thomas? Aprendeu? Já tá bom aí De videomaker Thomas Já tá? Dá pro gás Já dá pra um videomaker Cara Profissional já Você tá dando risada Ele já dá pra um videomaker Já pode trabalhar com isso Ó Vamos lá pessoal Agora A gente vai fazer O acupamento Na patinha dele Ô Deve você carregar O negócio pra mim Cara Pega mais água Aí pra mim Por favor É Que eu vou falando Que nem um Um Sem freio Entendeu? Vai lá Thomas Vai lá pessoal Escolhe o primeiro Já clica em cima E fixa ele Nos comentários Thomas Não vou fixar Mas é Perguntar Se Lido Em Husky também Faz esse assadimento? Não 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 faça isso Em Husky não faz isso Gente Todo cachorro Que é do tipo nórdico Que é uma coisa Bem importante Explicar O cachorro não é Do tipo primitivo Ele é cão Do tipo nórdico Né Não Ele é um cão Primitivo Ele só não tem A pelagem primitiva Que era um termo Que o pessoal falava Bastante Mas de modo geral Pessoal Todo cachorro Ele tem um cuidado Específico com o pelo Este cão Ele tem uma troca Bem acentuada De pelo E um ciclo De pelo Bem pontual Então a gente pode Remover o pelo dele Que não vai causar problema O Husky O Samoyeda O Spitz Alemão O Volpino Italiano Fala outro Tipo de cachorro Nórdico Nórdico é cachorro Que tem a orelhinha em pé E o rabo virado Sobre o dorso dele Malamute do Alasca Fala outro Você sabe Se você falar mais um Eu dou uma tesoura Para você de presente Vai João Fala João Esqueceu? Ô louco Mas tem tanto cachorro Do tipo nórdico Pessoal Cães do tipo nórdico Cadê os tosadores Da graduação Grumer de Valor Vocês que já estudaram Comentem aí Quais são os cães Do tipo nórdico Vai dando exemplo ali Eu já falei alguns Não vale falar os que eu já falei São Bernardo Já pode São Bernardo pode Mas ele tem que fazer Com cuidado Entendeu? São Bernardo Você pode utilizar O rick mais aberto E uma escova dura Mas Husky não Perguntaram sobre A parte do peito O que que tem o peito? Passa também? Hã? Passa Pode passar Só que você não pode Tirar tudo A parte do peito Passa Passa um pouquinho Pessoal É tudo um pouco Por exemplo Aqui atrás Aqui atrás Eu passei Mas bem de leve Aqui eu passei também Aqui eu posso passar Entendeu? Aqui eu posso separar Um pouquinho E dar uma leve diminuída Isso é quando eu quero Tirar o excesso Entendeu? Eu posso dar uma passada Não tem problema O que eu não posso É ficar aqui 10 anos Porque daí eu vou acabar Arrancando todo o pelo Tá? E na orelha? A orelha a gente faz Na tesoura O correto novamente Seria arrancar, né? Pessoal tem bastante dúvida Em quais cachorros Faz ou não faz Contar agora Se um chau chau Não faz chau chau Se eu achar nem Nem banho nem chau chau Não, tô brincando Gente, vamos aqui Vai que a pessoa tem um chau chau A pessoa gosta do cachorro É só a gente Que trabalha com banho tosse Que a gente não gosta Vai tomar anusóide Já me fudir 16 anos da minha vida Fazendo cachorro Vocês querem que eu venha Fazer cachorro Que não para quieto Como é que eu vou explicar Como é que faz um cachorro Que não para quieto Eu vou montar em cima Do cachorro Durante a live Falar Ó, você tem que domar o bicho Quando o cachorro é chato Você faz O que dá Entendeu? Por exemplo Vai pegar o pé do cachorro aqui O cachorro que não para quieto Ele fica puxando Puxando, puxando, puxando Puxando, puxando Aí você puxa, vai Puxa, vai, puxa, vai E você vai assim O cachorro tá puxando Entendeu? Mas tem que tomar cuidado Mas aqui, ó Tem uma outra dúvida Sobre o frizz Alguma dica pra diminuir o frizz Me aponta o frizz na cauda Living Living E depende, né? Por exemplo Considera o frizz O que seria o frizz aqui? Por exemplo Essa onda aqui Que tem na cauda do golden Ela é bem comum Todo golden praticamente Tem esse tipo de onda aqui na cauda É muito difícil não ter Tá? Mas se for muito exagerada Tem várias coisas que você pode fazer Você pode passar algum living Às vezes o jeito que você escova Em casos extremos Você pode passar a chapinha, né? Pranchar pra ver se dá uma diminuída Isso pra finalidade estética Mas se geneticamente O cão tem o pelo mais ondulado Isso você não muda É muito importante falar Que existem tipos de golden, né? Existem o golden Goldens do tipo europeu Que a gente chama Que são goldens que são mais brancos Por exemplo São um pouco mais claros Já viu essa, João? Eles são mais claros O pelo deles é mais ondulado Entendeu? Eles são mais robustos Mais grandes Esse golden aqui É um golden que a gente chamaria De tipo americano Digamos assim, né? Ele é menor Ele é mais compacto O pelo dele é mais liso Ele é mais dourado Então tem essas variações De tipos de pelo, tá? Mas se o cão Tende a ter uma pelagem Mais ondulada Não tem muita coisa Que você possa fazer, tá? Em alguns casos Às vezes até cortar Eu vou erguer minha mesa Porque eu tô com o preguiço De me abaixar agora João, vem aqui do meu ladinho O pessoal quer que você faz Uma aqui Com o doer do rótulo Ou um chão Por que? O que vocês querem? Vocês não gostam de mim? Vocês me odeiam? O que vocês têm aí? Que vocês estão contra mim Agora, nesse momento? Não vou fazer esse cachorro Ô, João Segura aqui, João O que você vai mexer Caderno, hein, João? Só fica do lado Ele faz apoio Porque às vezes Ele levanta Ele vai pra lá Não conheço a raça Nunca vi Não, eu faço, gente Eu faço Já fiz, tá? Fiz muito cachorro Na minha vida Meu Deus do céu Já dei banho Tanto bicho Mas assim A questão do Desse tipo de cães Todo cachorro que tem Por exemplo Todo cão que é do tipo nórdico Anota isso Pra você nunca mais esquecer Na tua vida Existe uma coisa Chamada CBKC FCI AKC E os carai Que são os órgãos Que regulamentam as raças Se você entrar nesses locais Você vai ver Que tem uma descrição De todas as raças É importante Que você aprenda, entendeu? Principalmente você Que trabalha na área De banitosa, tá? Então, tanto é Que essa parte Da pessoa conhecer a raça Ela é tão importante Que dentro, por exemplo Do módulo de especialização De cada raça Que tem dentro da graduação A primeira aula É sobre a história Da raça Por exemplo Lá no módulo De Spitz Alemão História da raça Spitz Alemão Módulo de Golden História da raça Do Golden Retriever Qualquer outro cão De qualquer outra raça Que tenha Vai ser sempre assim Porque é fundamental Que a pessoa saiba Principalmente quando Ela tá aprendendo, tá? Aí Ergue aqui, João Pega na bundinha dele Senão ele fica deitando Isso Aí às vezes ele se joga O que que acontece Todo cão Que é do tipo nórdico Que é um tipo Digamos assim É um agrupamento de raças Que são raças Todo cachorro Que você vê, por exemplo Que ele tem a orelha em pé E o rabinho dele virado Assim, ó Sobre o corpo dele Bundinha cheia Tipo Akita Husky Spitz Alemão Todos os tamanhos De Spitz Alemão Que tem, né? Que tem pequeno Médio Grande Volpino Italiano Qual que é a outra raça aí Tipo Nórdica É que são tantos Samoyeda Você já deu banho Num Samoyeda? Tomas Meu sonho era botar Você lá na banheira E botar Você pra dar banho Num Samoyeda Você saia daqui amanhã Eu tinha Tem dois Samoyedas Nunca Quer dizer Depende, né? A gente pode conversar Mas assim Eu acho bonito Um cão belíssimo Só que todo cão Que tem esse tipo de corpo E esse tipo de pelo Ele não pode fazer Remoção de pelo, tá? Ele não pode Todos os cães O que que tá liberado? Pra todo tipo de cachorro Escovação Então se você tem um cachorro Independentemente da raça Do tipo Situação Escove, tá bom? É importante fazer a escovação Não quer escovar? Paga pra alguém escovar Sempre vai ter alguém Disposto a pagar E alguém disposto a fazer, tá? Então procura ali Um centro de estética Especializado, né? Que é um trabalho personalizado Procura um groomer de valor Um profissional que realmente Domina as habilidades aí Pra fazer um bom trabalho No seu cachorro, tá? Mas a questão de remoção De pelo É todo cão Que tem Esse tipo de pelo Mais deitado, entendeu? Ou pelo mais curto Se o cão É um cão Por exemplo Cocker Setter Springer Qualquer outro tipo de cão Do tipo esportivo, né? Por exemplo Cão do tipo esportivo Esse aqui é um esportivo Sabia, Thomas? É um esportivo É um cão esportivo Sabia, João? Que é um cão esportivo Isso aqui é um cão do tipo esportivo Por que que ele é um cão do tipo esportivo? Vamos ver se você sabe Porque ele foi feito pra Pra pegar a caça do Isso Isso aí mesmo Isso aí Falei pra galera Que ela não escutou O cão Cão do tipo esportivo É que nem o João falou, pessoal É um cão que foi Construído E foi desenvolvido Pra fazer alguma coisa de útil Não é que nem o Pug Que não faz nada Imprestável, né? Fica assim o dia inteiro Que nem o Cheetos Cheetos não prestam pra nada Só pra comer cocô Mas o Golden Ele é um cachorro Que ele foi feito Pra fazer coisa Ele foi feito Pra fazer coisa Pra trabalhar, né? E todo cão do tipo esportivo Ou inclusive Alguns tipos de Terrier Eles são cães de atividade Até mesmo o próprio Border Collie, né? Ele é um cão de atividade É um cão que tem Prova de trabalho Digamos assim Então todo cão que tem Do tipo esportivo, né? Que são esses tipos aqui Cetri Cocker Golden Eles podem fazer Esse tipo de técnica De tosse Até Cavalier Cavalier King Charles Cocker Spaniel Americano Cocker Spaniel Inglês Todos eles O Golden Eles fazem Esse tipo de procedimento Já os cães Que tem o pelo mais curto Eles fazem Técnica de remoção Como o Card Que é você pegar o equipamento E deslizar sobre o animal Né? Eles já fazem Esse tipo de procedimento Já os cães Que tem um pouco mais de pelo Eu acho que fica até mais fácil De explicar assim Se teu cachorro Tem mais do que 4, 5 centímetros de pelo Né? Ele só tem que escovar E aí você pode utilizar Uma rasqueadeira De cerdas longas Uma rasqueadeira De cerdas curtas Aí são as escovas Por exemplo Escova de pino Eu não recomendo Pra nada Esse aqui A não ser Fazer esses tipos De coisas aqui Eu não gosto De escovar Nenhum cachorro Com isso aqui Exceto filhote Você já escova um filhote? Com ela? Sim E orelha de orelha É, orelha Ela é mais pra essas coisas Mas pra escovação no corpo Tem que ser uma rasqueadeira E aí pode ser uma rasqueadeira De cerdas duras Pode ser uma rasqueadeira De cerdas macias Pode ser uma rasqueadeira Flexível Pode ser uma rasqueadeira Curvada De cerdas longas Tem vários tipos De rasqueadeira Pessoal E cada uma Tem uma certa função Tá? Mas de modo geral Eu escolho sempre As que são mais macias As que vão Ter menos atrito Com a pele Tem algumas Inclusive Que tem bolinha na ponta Que é pra cachorro Que é mais sensível Tá? Inclusive se tiver dúvida Pergunta aqui no chat Que o Thomas Tá na assistência Eu não sei Eu não sei Se ele tá prestando atenção Nos comentários Ou tá prestando atenção No que eu tô gravando aqui Ah, verdade Ó pessoal Se você tiver Quiser estar assistindo Aqui essa live E tem dúvida Em relação a qual escovo Utilizar aí No seu banho Tosa Ou até mesmo Você que é dono De um cachorro E quer ter uma rasqueadeira E escovar seu cachorro Em casa Você pode mandar mensagem No Instagram Da Shopgarbo Lá Ou pode mandar Até mesmo aqui Nesse próprio chat Que a Thay Tá aí no suporte Ela vai ajudar A responder Porque eu sei Que boa parte Das dúvidas De vocês É em relação A equipamento Não é mesmo? Então você pode Perguntar aqui Nesse comentário Mesmo Que a Thay Vai estar ali E ela vai estar respondendo E se ela não responder Você fala aí Tá bom? Que a gente vai estar aqui A gente te responde também Tá? Mas assim pessoal De modo geral Se o cão Ele tem o pelo Mais um pouquinho Mais grande Por exemplo Se ele for assim Se ele tiver um pouquinho Mais de pelo O ideal é que você Só escove ele mesmo Tá bom? Põe a mão embaixo Deleijão Vou pegar aqui Erguei aqui E aí você vem tirando Vem cortando Ah, eu não falei aqui Tá? Essa parte aqui Pessoal Você tem várias opções De fazer esse arredondamento Você pode utilizar Uma tesoura fio naval Ou você pode utilizar Uma tesourinha semidentada Mas o legal Da tesoura semidentada Aqui pessoal É que você consegue Ter um resultado Mais suave Sabe? Porque na realidade Ele tá com pouco pelo Se ele tivesse mais peludo Aí eu pegaria Por exemplo Outro tipo de tesoura Uma tesoura que corta Um pouquinho mais Tipo uma curva Algo assim Mas como é mais um excesso Só de pelo Prefiro tirar desse jeitinho Aqui ó Vem erguendo aqui E de preferência Uma tesoura pequenininha Essa tesoura é sua né João? A tesoura do João É muito boa A minha tesoura Tá horrível Tô usando a dele Ai a minha não é assim João Serrilhada A dele é serrilhada ó Tá vendo? Ela tem tipo Você consegue dar um Olha só Agora eu vi vantagem No videomaker Ó Ela tem tipo Um dentinho Dentro do dentinho Isso aqui é pra suavizar Corte Nossa Tô precisando fazer Minha cutícula né? Agora que eu fui ver Não mostra mais de perto Tô precisando de uma manicure Mas se pegar na unha Estraga o dente? O que? A tesoura? Essa é a tesoura? Como assim pegar na unha? Pegar na unha Ah pegar na unha do cachorro Pode acontecer de estragar Entendeu? Ah ele tá falando assim pessoal Se você tiver tosando E aí dá um Pegar assim na unha do cachorro Não, não é o suficiente Ela estraga se ela cair no chão Não cair no que cair Eu juro Sabe que o pessoal vai pedir Mas tudo tem a primeira vez Fazer um gato Gato Essa pessoa tá com ódio em mim Só pode O que que eu fiz pra vocês? Vocês ficarem falando pra mim Fazer gato Pergunta pra qualquer tosador aqui Quando ele chega pra trabalhar No banho tos Ele descobre Que tem um gato Na agenda dele Qual que é a primeira coisa Que ele faz A reação que ele demonstra Como é que você fica João Quando você descobre Que você tem um gato Pra você fazer na sua agenda Pegar água dentro O que que você faz? Já pensou pra marcar Quem marcou o gato pra mim? Eu não gosto de fazer gato Já chama o padre Quevedo Né? Já liga a vela pra Exu E vai Ó Mão tesourando aqui Ó Esse processo aqui É bem É bem simples de ser feito Tá bom pessoal? Não tem muito segredo não Acho que vocês conseguem acompanhar Enquanto eu vou falando aqui Mas aproveita o chat aqui E faça sua pergunta Tá? Aproveita Perguntas Qualquer dúvida que você tem aí Pode perguntar Mas pergunta uma coisa interessante Pelo amor de Deus Porque as vezes a sua dúvida Pode ser a dúvida de outra pessoa Tá? Mas assim É basicamente por esse caminho Tá? Então a gente removeu todo o pelo do corpo Né? Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai remover o pelo Da região da orelha e da cabeça E aí por último A gente vem trabalhando aqui ó Essas regiões A gente reduz isso aqui ó Tá vendo? A gente vai cortar aqui A gente vai cortar aqui A gente vai cortar aqui Vai cortar aqui Vai cortar lá atrás Mas agora eu vou pra cabeça Mil reais Mil e cinquenta Eu cobraria mil reais Pra fazer um treme no Gold Se o João cobra seiscentos Peraí que eu tô me hidratando Você viu minha roupa? Eu já tô de padre Eu vim com ela aberta até aqui Aí o Thomas falou Fecha Tô bonito Fala que eu tô feio pra ver Isso que vai acontecer Nunca mais eu faço live É... É o culto do Borja É o culto do Borja Só faltou minha bíblia, né? Pior que eu falei pra você Que eu tava parecendo um padre Desse jeito Mas... Ó, inclusive pessoal Essa camisa aqui, ó É camisa de... De banho tosa Ó, o tecido dela é diferente Ó, tá vendo? É aquele tecido que não cola pelo Mas voltando aqui pro assunto A questão de classificação de serviço Pra banho tosa É uma coisa assim Que ela precisa ser muito bem pensada também, tá? Ó, me virou a orelhinha dele É, Vi, tá baixando Mostra aí pro pessoal O quê? A mesa Olha a mesa Veja a mesa Tá vendo a mesa? Essa é a mesa Essa cara do caralho Tem pra quê tudo isso? Só porque sobe e desce Mas ajuda Ajuda pra caramba A questão da... Da precificação do preço de banho tosa, pessoal Sempre quando você for precificar Qualquer serviço que você execute Aí dentro da sua empresa Você precisa considerar Uma série de fatores, tá? Mas de todos eles Talvez o mais relevante É o seu tempo, né? Normalmente quando a gente vai precificar Produto por varejo A gente considera bastante coisa Em relação a metro quadrado, né? Então a loja Quando ela vende produto Cada metro quadrado Tem que considerar uma receita, né? Então se por exemplo Se aqui eu tenho uma fileira de ração Ração de determinada coisa E ela não tem giro Eu vou procurar um outro tipo de produto Pra preencher esse espaço E eu vou trocar de produto Pra um produto que tenha mais recorrência Entendeu? Quando a gente tá falando sobre serviço A gente tá falando basicamente Sobre o tempo Então quanto tempo eu levo Pra fazer um cachorro desse tipo? Aqui, quando eu tô dando aula pra vocês E conversando e explicando Eu tô falando borracha Enrolando Blá, 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 blá Então eu acabo demorando, né? Então eu demoro aqui de uma hora e meia Duas horas pra fazer esse tipo de serviço Nesse cão Na rotina do dia a dia Sempre acaba ficando um pouco mais rápido Porque aí você não fala Você trabalha de boca fechada Entendeu? Você bota o foninho de ouvido E vai E aí você vai mais rapidão Entendeu? Então assim O tempo exigido Pra se fazer uma criança dessa É o que tem que ser considerado Depois você coloca outras coisas Como por exemplo Gasto com água Gasto com luz, né? E aí a gente já entra no assunto De gestão mesmo De negócio Precificação de serviço Mas assim De modo geral Você tem que sempre considerar O tempo que você vai levar Pra fazer o trabalho Então por exemplo Se você vai fazer um Não tá baixando Já tá no baixa mais? Eu queria baixar mais Se você for considerar O banho de um shih tzu Quanto tempo você leva Por exemplo Pra dar banho num shih tzu? 40 minutos? Ah, eu faço em meia hora Então é porque você defleste O cachorro tá pelado Tá sem nada Quando é esse tipo de situação Você só considera o tempo Entendeu? Então se o seu custo mínimo O seu valor mínimo De serviço Pra dar banho Num cão de porte pequeno É sei lá 50, 60 reais Se você leva Duas horas Pra dar banho Num golden No mínimo Você tem que cobrar 120 Entendeu? Mais ou menos? É mais ou menos Não é exatamente Essa regra Porque a gente tem que Considerar muita coisa Mas como eu sei Que a galera Não investe muito Em parte de gestão Do negócio Do próprio banho Às vezes tem muita gente Que tá pagando Pra trabalhar Com o serviço Precificado Totalmente errado E aí prejudica Então é só uma forma Bem simples De orientar a galera Só pra Ela precificar direito O serviço dela Então sempre considera O tempo médio Que você leva Pra fazer um Um cão de porte pequeno João, bota a mão Embaixo dele Porque senão ele fica Deitando demais Ó Fica pendurado Por aqui Isso Ó pessoal Nessa parte superior Aqui da cabeça Vai lá Daquele lado Ó João Ele tá indo Tá bem Isso Boa Aí Foi Ó Deixa eu erguer aqui Então assim Sempre quando você for Precificar as coisas aí Que você faz Dentro do seu ambiente De trabalho Considera bastante o tempo Tá Pra praticamente Tudo que você puder Então por exemplo Se você leva Uma Uma meia hora Digamos assim Pra fazer um desembol Você tem que considerar O que que você poderia Tá fazendo nessa meia hora Que se você não Tivesse fazendo o desembol Te trouxesse mais dinheiro Entendeu E aí aos poucos Quando você começa A ter mais consciência Sobre isso Fica mais fácil Tá bom Você começa a cobrar Mais certo Na realidade é assim Depois que você descobre O prejuízo Que você tá tendo Em relação a muitos Serviços que você faz Que você não cobre direito Você começa na verdade A ficar com raiva Fica com ódio Fala porra É sério mesmo Porque assim Uma coisa é você Cobrar 40 reais Por um serviço Por um serviço Outra coisa é você ter Tipo um lucro bruto De De Sei lá Tem muita gente Que não tem uma margem Nem de 30% Em relação aos serviços Que ela cobra E isso é um problemão Absurdo Então tipo assim Você paga 40 Pra ganhar 3 real E quando ganha Por isso que o serviço Que menos tem Margem Digamos assim Dentro do banho Tosa É o banho O banho É o que menos tem margem Na verdade Você consegue ter margem Com outras coisas Por exemplo Se eu desse somente O banho no Golden Eu não teria Tanta margem Que seria basicamente O valor cobrado Acima do custo Já se eu Tenho esse cachorro aqui E faço nele Um serviço de trimming E dobro o preço Do serviço Naturalmente Eu consigo ter mais Receita Entendeu Mais lucro Em relação ao Tempo trabalhado Porque se eu fosse Fazer digamos assim Somente banho Somente banho Que é uma pergunta Que o pessoal Faz muito pra mim Inclusive talvez Seja uma das Perguntas que eu mais recebo É porque tem muita gente Nova começando Trabalhar Toma essa bida Dessa Que a pessoa não quer Não quer fazer tosa Porque ela tem medo Entendeu Ela se sente insegura E tal E aí ela só quer Dar o banho Porque banho É mais fácil E aí nesse processo Aí ela evita De ganhar dinheiro Porque ela não quer tosar Ela tosa É onde você mais consegue Criticar valor É porque onde você tem margem Hidratações Trabalhar com serviço agregado Até mesmo o próprio Desembolos Que o pessoal reclama Pra caramba Pra fazer Dá mais retorno Que o banho É É Escovação dentária É que tem uma galera É que tem uma galera Hoje em dia Que já tá mais acostumada Que já tá aprendendo A trabalhar desse jeito O problema é mais Pra quem tá começando Tá Quem tá começando Sempre fica um pouco Mais perdido Assim Quanto que eu cobro O que que eu faço Né Qual é o serviço Mas tem muita gente Por exemplo Que trabalha com banho Nossa Tomas E não tem cartela De serviço Até hoje Tipo assim A pessoa não tem Um sistema Uma precificação Não tem uma precificação Adequada Entende Ela leva muito tempo Ou às vezes Talvez ela nem saiba Precificar né O serviço Que é um problema Realmente bem sério Mas isso acho Todo mundo Acho que Que empreende Que tem negócio Tem esse tipo De dificuldade De trabalhar Ó pessoal Aí a gente vai acertando Aqui a orelhinha Ó Tá vendo Você pode cortar Bem rente Ela aqui ó Só toma cuidado Com o limite Da orelha Ele não gosta muito Do ruído Do equipamento Próximo do rosto dele Aí ele fica virando O rosto o tempo todo E como ele fica Ó O golden é muito fácil De cortar tá pessoal Porque ele tem Essas dobrinhas aqui Ele mexe muito o rosto Então fica sempre atento Ó Vou erguendo aqui O pelinho Na lateral E aqui eu venho desbastando Por que que a gente faz isso? Pra deixar a orelha dele Mais destacada Ó Tá vendo Então eu posso Serguir bem Aqui ó E eu venho com a minha tesourinha Sempre tomando bastante cuidado Em relação A posição Que eu tô cortando Saúde Tá com renite Você tem renite Alguém aqui Que tá assistindo Essa live Fica com renite Só de olhar O pelo do cachorro Você sabia Tomas que eu tinha renite Quando eu comecei A trabalhar com banho Até curto Até curou Até curou Até curou Às vezes eu acho que Dentro do meu pulmão Deve ter um poodle gigante Já Tanto pelo que eu já comi Eu tomo pelo com café Eu Não Mas é sério Depois de um certo tempo Cara Você vai tomar o teu café Ele tem um pelo Acho que você Vai assim mesmo Acostuma Vai com pelo mesmo Que até você ir lá E tal Ó Agora vamos aqui na lateral Eu vou fechar a boca dele Ó a posição Mostra a posição Entendeu? Mostra a posição Travei aqui Trava na posição E aqui eu venho cortando Ó O que vai acontecer? Conforme eu vou me aproximando Da orelha dele Ele vai virar o rosto Então é muito comum Às vezes o cachorro Dar aquele Então você tem que estar Sempre atento Por isso que a gente Segura o cachorro Tá? Você nunca faz isso Com o cachorro muito solto Que é sempre muito arriscado Então você tem que segurar Muito bem ele Vem aqui Vamos tirando Depois a gente vai Remover mais um tiquinho Mas a gente vem Remover todo esse pelinho Que fica aqui Ó Tá vendo? Inclusive aqui Ó Se eu quiser Aqui ó Nessa parte frontal Agora é tipo É como se estivesse fazendo Literalmente a barba Do cachorro Tá? O bigode Que são as vibriças Que são isso aqui Eu não tiro Tem gente que tira Eu não tiro Porque eu já tive Muito problema Na banhetosa Com cliente Por causa disso Tem cliente Que não gosta mesmo Acho que o cachorro Vai bater a cabeça Na parede Vai perder o senso De direção Cachorro não é igual gato Tá? Cachorro não precisa Tanto dessa vibriça O gato já é sensorial Né? Porque ele pula Ele sobe Em coisas O cão Necessariamente Não tem tanta utilidade Né? É mais uma coisa Ele que sobrou No processo evolutivo Dele Que ele não usa mais Entende? Essa tesoura é 7 ou 7.5? Ah, eu não sei Tem que falar Com o proprietário ali Por que você comprou A tesoura do tamanho 7? João, dê o seu feedback Porque eu tinha Muito problema Com a ponta Olha a diferença Que dá De uma orelha Para outra Dá para ver a diferença? Deixa eu mostrar ali Bonito, né? Aqui está Tem fazendo Ou está fazendo ainda Tem cliente Chega para buscar o cachorro Está pronto? Não, está fazendo ainda Falta uma parte Não, vou levar ele assim mesmo Aí leva o cachorro Metade da tosa Ele paga a tosa inteira? Ou não paga a tosa inteira? Ah, você acha que é O pai, né? Tem, teve uma pergunta aqui Que eu não consegui te passar O pessoal perguntou De uma tal de pedra A pedra ou a faca? A pedra está aqui, ó Isso é a pedra Precisa a pedra Isso é a pedra Não sei o que A pedra é uma coisa Eu estou louco Com essa coisa Com a pedra de chroming Itaio É, a pedra, entendeu? Isso aqui não é a pedra Porque tem vários tipos De pedra, né? Tem a pedra vulcânica Tem a pedra pome Tem a pedra Do mirado zábio Tem a pedra do chão Tem a pedra vulcânica Tirada do Himalaya Do cu Não sei de onde Mas o que a pedra faz? A pedra faria A mesma coisa Que isso aqui, ó Eu trouxe a pedra Só para zoar a pedra, tá? Porque eu não uso pedra Mas se você quiser usar pedra Você usa, ó Quando a gente Vamos considerar Que a gente está falando De outra raça De cachorro aqui Digamos que a gente esteja falando Sei lá Fala um cachorro de pelo duro O Schnauser É, o Schnauser Digamos assim, o Schnauser O Schnauser Ele é um cachorro de pelo duro Ele tem o pelo duro No dorso dele E o pessoal arranca o pelo Literalmente Lá da raiz Vai arrancando, arrancando, arrancando Isso é feito por fases Em alguns casos É feita uma decapagem Que é tirado realmente todo o pelo É trabalhado por ciclos Tipo, tem o ciclo de crescimento Você tira Vem um pelo embaixo E aí você arranca com a faca Só que a faca Quando ela é muito nova Às vezes Olha ele achando que é de comer Não é de comer Pega um biscoito lá Para dar para ele Depois E aí o que a pedra A pessoa arrancaria É um processo mais manual Não é esse tipo de cão É cachorro de pelo duro Que arranca Esse aqui você não vai arrancar assim E aí tira E em alguns casos Quando a pedra é muito nova Ela pode cortar o fio E não pode cortar Tem que arrancar literalmente E aí às vezes O processo manual Com a pedra Faz um processo De remoção Um pouco mais suave Entendeu? É basicamente isso Ele remove de forma suave Vamos vender pedra Eu nunca tinha visto O Thomas descobriu agora Que as pessoas Tocam o cachorro com pedra Mas por exemplo Olha Nesses pelinhos aqui Você pode usar Nesses pelinhos aqui Que é o que o pessoal faz É só para dar treze É só para dar trito Que é para você remover ele Baitolagem do caralho Mas é isso Entendeu? Respondido Respondido Até que é legal Vou fazer Não, mas é sério Sem zoação A pedra Ela tem a sua função Estética sim E ela é mais para Esses detalhes aqui Por exemplo Se você quiser arrancar O pelo Fico zoando Aqui o pessoal Que faz isso aqui Vai me odiar Mas é Ele é mais para isso É um processo manual De tosa Onde você não usa O equipamento Que é de ferro Você consegue ter Uma remoção Mais natural Pegando Eita pedra Dúvidas sobre a pedra Respondido sobre a pedra Pedra filosofal Bom Bastante pessoas Não sabiam disso Não sabiam disso É sério Você vê É que você tem que considerar Já descobri Porque eu não fiz a GGV Você não é aluno da GGV Então você não vai saber Mas assim pessoal Essas questões De técnicas De tosa Elas são muito individuais Porque varia muito De cachorro para cachorro João Vou precisar Que você segure ele Se ele mexer Aqui é frigoso Eu vou cortar ele Eu vou cortar aqui Onde a gente faz ele Ele vai me xingar Segura o cachorro Se eu cortar o cachorro Com o pé é sua Você quer dizer Para estar o psicológico Bota na pessoa Olha Vamos estrando aqui Ó Tá vendo esse pelinho Aqui na borda Aprendeu Aí É assim mesmo Cara Você não precisa Chegar perto Você só dá o zoom Ó Ó Tá vendo Samabilidade Na malemolência Gente Agora deixa a orelha Assim mais redondinha Questão de quantidade Pelo que você remove Ó Essa parte aqui De trás Ó A gente deixa Então por exemplo A orelha do cão Ela vem até aqui Ó Tá vendo Daqui pra trás Você já não mexe tanto Você deixa Você deixa esse pelo aí Que a gente vai tirar depois O restante você herde Por exemplo Vamos falar da pedra De novo A pedra A pedra seria um equipamento Ó Deixa eu botar Onde é que eu boto O tesouro Precisa daquelas Daquelas pochetes Que a pedra Aqui Isso aqui fura Né Mas ó Por exemplo Aqui a gente utilizaria Pedra Entende Por exemplo Todo esse pelinho Que tá aqui Ó Eu removeria ele Com a pedrinha Aqui ó Tá vendo Assim Desse jeitinho Aqui Só que eu acho Ai me dá uma agonia Fazer esse negócio Aqui Eu não tenho paciência Com esse aqui Não Tá esse negócio Eu vou cortar Ah Mas não pode cortar Porque vai mudar A cor do pelo O pessoal tá reclamando Que o áudio caiu Dá uma olhada Pro microfone Será que eu mexi Com alguma coisa Deixa eu tirar Do buraco E botar no buraco Entrou meu buraco Voltou Alô 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 Pra mim tá funcionando Alô Alô Pra você tá funcionando Mas pra aqui Não tá O pessoal conseguiu Dar um retorno Ó gente Se não voltar Não volta Depois que qualquer coisa Treva Aí você tira Ó Deixa eu voltar aqui Daqui a pouco Volta Às vezes dá Uma desestabilizada Eu acho que é Pra algumas pessoas O pessoal tá falando Que tá normal Ó Muito cuidado Aqui Ai meu Deus Me dá uma agonia Fazer esse negócio Cara Olha Ui Depois de tanto tempo Fazendo cachorro Eu tenho Um pouco na mão Segura aqui assim Ó João Vou te ensinar Segura o cachorro Quando você pega no rosto É que eu não tô pegando Assim pra não Você tem que pegar Aqui nele também Entendeu Porque senão Ele vai pra frente Só faz o apoio Só coloca a mão embaixo Aí você fica fazendo Tipo assim Então Ao mesmo tempo Você acaricia aqui Você acaricia lá embaixo Entendeu Vai Ele Ele deixa Porque aqui é bem sério mesmo Eu preciso Eu preciso pegar Numa posição Que eu preciso Virar a oreja dele Olha Esse ferro na frente Agora sim Ó E aí A gente só vem Trabalhando essa parte externa Aqui ó Vou pedir pro Tomazinho Aqui desse lado Tomazinho Mostrar ali de frente Daí fica mais fácil Pra você só entender Tá vendo Aqui a gente Junta tudo Pra deixar a orelhinha Mais bonitinha Aqui ó Esse pelinho interno Aqui ó Tá vendo Ô meu Deus Ele não para Esse lugar Essa aí é Praga desse povo Fica falando Pra fazer cachorro Que não fica quieto Porque ele quer dizer Muito bonzinho Tem que fazer Que ele quer chutar Fácil Aí a pessoa Começa a gorar O trabalho dos outros Aí o cachorro Começa a mexer Que nem quando você elogia Que você fala Nossa que bonzinho Aí do nada O cachorro No corpo Ó Aí do outro lado Junta Esse é o interior O cachorro É o ambiente O estresse Deixa o banho O fato do cachorro Ficar muito agitado Ah sim Com certeza Você ficou inteiramente Só no quente Sim Isso é real O cachorro Tá estressado Ele não vai deixar Se fazer nada Né Ó Aqui ó Consegue dobrar A orelhinha dele Dá uma leve Puxada pra trás Isso Obrigado Ó Vou tirar aqui Na lateral Lá dentro Aqui Se eu quisesse Tirar Eu poderia Mas Dependendo do cachorro Ele não deixa Mas vai deixar Não Vai deixar Pronto Pode soltar levemente Junta Aqui ó Vai entrando Aqui é pra dar destaque Tá pessoal Você pode tirar bem Aqui nessa lateral Zinho Só pra dar mais destaque Pro rostinho dele Ó Aqui embaixo Também Essa tesoura é semidentada Essa tesoura é a semidentada Daria pra usar tubarão também Daria Só que a tubarão tira demais Por isso que a gente Por isso que ó Assim Tesouras importantes pra você ter Caso você esteja pensando em adquirir tesouras Tesoura tubarão é imprescindível É muito importante Se você for fazer muita tosa Tá Se você estiver começando a trabalhar com bantosa Às vezes não compensa você comprar uma tesoura dessa Tá Aí é interessante você começar com um material um pouco mais básico O que seria um material mais básico Uma tesoura de fio laser Que são tesouras por exemplo de cabo de plástico Toda vez eu falo que eu vou trazer a tesoura como eu mostro para o pessoal Eu sempre esqueço Tá achou? Tá lá Depois eu Não Fica aqui Pera aí Vai começar a mexer aqui E aí vai Vai dar tudo errado Vai ficar gravado a live Vai ficar gravado Se o vírus não decide tirar Quem decide se é o vírus Ó pessoal Aí o que a gente vem fazendo aqui A gente vem tirando aqui ó Pra dar um destaque maior pra essa região aqui do peito do cachorro Tá vendo? Então é importante que você venha tirando sempre aqui Só pra mostrar Aí aqui essa região ó Aqui ó Você pode diminuir também ela Você pode diminuir também ela Eu vou pegar uma tesoura tubarão ali E vou começar a usar Só deixa eu terminar a explicação né Pra eu finalizar o que eu comecei a falar Se a pessoa tá começando a usar o cachorro Se a pessoa tá começando o zaguejo Cara esse negócio de tosar e falar ao mesmo tempo é papo louco Porque ao mesmo tempo que você tá tosando Você tem que cuidar pro cachorro Não despecar da mesa Não cortar o cachorro Não cortar o cachorro Tem que explicar o que que é a pedra E tem que cuidar do cachorro E tem que lembrar tudo que eu comecei a falar Quando eu começo a falar umas coisas Daí eu refei outros assuntos Mas voltando aqui ó A tesoura a pessoa Quando você vai começar a adquirir ela Se você tem pouca experiência O ideal é que você adquira uma tesoura de cabo de plástico mesmo Que são as tesouras do laser Porque assim Quando você tá aprendendo Você é muito cabaco Você vai derrubar Você vai estragar Você vai entendeu Você vai cortar errado Você vai pegar errado Então ela é uma tipo de tesoura Que você vai aprender com ela Entendeu Ela vai te ajudar a aprender E aí depois você tiver E ela é segura também Porque você não vai cortar o cachorro Sabia que a distância de cortar é muito menor Isso aqui é uma lâmina Óbvio Aqui ó Dependendo do jeito que você encosta aqui Pra cortar é muito fácil E a tesoura Ó Acho que o João foi pegar lá na mesa dele Eu acho que ele não achou É sempre assim Você vai pegar o equipamento na mesa do banho Você olha em todas as mesas Aí você só encontra na última Mas volta aqui Mas aí é mais interessante Você começa com uma tesoura de cabo de plástico Mas quais são as quatro principais que tu indica? Tesoura reta Tesoura curva Tesoura tubarão E tesoura semidentada Ó Ele tem aqui uma tesourinha velha pra caramba Essa tesoura era minha Mas é essa aqui ó Qual das duas é mais bonita? Essa aqui Qual que das duas é mais cara? Essa aqui Qual das duas corta mais? Essa aqui Essa aqui corta menos? Não A sua ela corta diferente Entendeu? Então assim Ela vai fazer quase a mesma coisa E dessa Desse modelo aqui Tem também com dente Se eu não me engano Tem com dente também Entendeu? Tem a tubarão Tem a tubarão Que é assim de cabo de plástico também E é excelente pra pessoa ficar treinando Ó Tá vendo? Pra pessoa ir pegando o jeito Mas aí é um processo De início Você vai usar isso aqui Durante uns quatro Cinco meses Entendeu? E é até bom pra você ter certeza Né? Se você quer isso Minha passou Então depois você se arrepende Aí Não vou tentar Convencer ninguém a nada Aí Mas Eu acredito muito nisso Que a pessoa primeiro precisa Primeiro ter uma experiência Com banho tos Pra depois validar Se ela vai investir dinheiro Mesmo nos equipamentos E tudo mais Segura aqui Vejo Assim Põe a mãozinha Assim Lembra do carinhozinho? Acarici o cão Embaixo Assim Devagar Devagarinho Esforrar Mais assim Vai ficar Muito agitado Agora pessoal Ó A gente vai erguer Assim ó Tá vendo? Com a tesoura Com o pente Ó E aí Esse Nossa Que tesoura Ó Eu ia passar o óleo Hoje Mas você foi É As coisas Lubrificadas Funcionam melhor João Tem sempre Passar um olhinho Aqui no Porra Acabou o óleo Cadê o óleo? Tá ali ó Tem um óleo Dentro Tá no meio Do Lubrificante De lã Ó O que acontece? Por que que eu tô falando isso? A tesoura do João Essa tesoura é do João Tá pessoal? Ela tá muito Seca Tipo Ela fecha demais Então eu vou dar uma leve Soltada aqui No joguinho dela Só pra sentir Vou abrir aqui Vou pegar o óleo Lubrificante Que eu não sei a marca Catdog 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 Cia Limpa Lubrifica Elimina Rangindo Nossa Agora que eu falei Elimina Rangido Repele a umidade Nossa Aumenta a vida útil Da lâmina Opa Só sai muito produto Né? Vocês tem que ver isso E aqui E aí É só pra dar aquela Mua Entendeu? Dá aquela Lâmina Lá Ai agora sim Dá até uma liga Só de ouro E aí a gente retoma Só toma cuidado Pra não melecar o cachorro Às vezes junta muito E aí a gente vem aqui Tá vendo esses telhinhos superficiais Que ficam aqui A gente vem removendo eles também Mas ele forma bem sutilzinha Porque dependendo do jeito que você pega Você pode cortar demais E fazer uma marca Tá? Mas é bem sutilzinho mesmo Entendeu? Ai primindo o gordo Não faz nada É isso aí Não faz nada Só fica avisando Cachinha de mochão E aí cobra mil reais É isso aí Esse é o plano Quer cortar? Pode cortar Mas você vai cortar o que? Isso aqui A franja O peito As coisinhas dele Entendeu? Tem mais dessas coisas assim Nesse sentido Mas de modo geral A gente vai mais Aparando aqui Tá vendo? Aqueci com esses telhinhos aqui Ó Esses detalhezinhos assim E na composição geral Depois se terminar todo o cachorro Aí fica bonito Temos mais dúvida Thomas? Perguntaram aqui A faca passa sentido do pelo Como se fosse penteado Faz antes ou após o banho? Sempre depois A faca sempre vem por último Vem aqui desse lado O que você tem a dizer sobre a vida de videomaker? Você deve ficar com o bíceps durinho É difícil É difícil Câncer Não, mas Tem que me dar uma colher de chá Porque é difícil ler os comentários Cuidar o que eu tô filmando aqui E acompanhar você Cuidar o áudio, né? E as pessoas falam aqui Às vezes Nossa, tinha um cheiro ruim Agora alguém peidou Acho que é o bafinho dele Tá peidou, né Thomas? É o bafinho dele Eu já tinha falado antes Eu tinha um amigo meu Que eu trabalhava com ele no banho Então ele fazia isso A gente tava tosando cachorro Ele levantava um cheiro Ele acha que o cachorro cagou Fé, cara Aí ele tava peidando O cardalhinho O treming do Border Collie É da mesma forma? Border Collie, não Border Collie é diferente Border Collie é um cachorro Com uma estrutura de pelo Bem diferente também, entendeu? Mas o Border Collie A gente pode palaçar um pouquinho Do reiki O reiki aberto Lembra sempre disso Ele não assimila Tanto que nem esses cachorros assim E arredonda o restante, entendeu? Do pelo do corpinho dele, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar Arredonda, acredito É tipo a patinha Porque o bonito do Border Collie É o que ele tem Não sei se o pessoal tem Se for algum rabo Que o corpo com pelo desses cachorros É tão bonito, né? É tão bonito, entendeu? Mas a gente às vezes é a rotina, né? Às vezes o cachorro suja muito Agora, pessoal A gente vai começar a cortar a franja Tá? Que são esses excessos aqui Vou pedir pro João novamente Segurar o cachorro Pega aqui no meio dele assim Pronto É no próximo Da região genital Aí vamos começar aqui Tomas Deixa eu pedir pra você abrir a sua lente Sabe abrir ela Ó Gente, a gente já tem empurrado essa mesa Segurei ali Olha aqui a gente Calma Tá caindo Alguém tem dois Foi o cachorro Segurei Não, viram? Alguém ouviu Feitinho Vai ver Se não foi o João Pro cachorro Ó Segurei aqui João Ó Pessoal Tá vendo aqui Esse pelo aqui De trás Do cão Nesse caso aqui Ele tá com pouco volume Porque o bonito É quando ele fica com um bundão Então todo mundo Que tem a bunda grande Vai ser sempre mais bonito Entendeu? Só pode ser fé Mas se ela tem a bunda grande Dá uma valorizada Né? O cachorro é a mesma coisa Entendeu? Aqui ficou chupado Pra dentro Sem graça Entendeu? E pra dar um volume aqui Às vezes você pode utilizar Um produto pra texturizar Você pode utilizar Alguma coisinha Você pode utilizar Sei lá Deixa eu ver se eu tenho aqui Aí Um spray Alguma coisinha Assim Só planejar Um pouquinho Mais Aqui E aí você vem Dá uma puxada Então você já vai dar Uma erguida No negócio Olha só Quando já começa a erguer Agora que é erguido Né? Passar mais um pouco Vou passar aqui Por dentro Não me dá Deixa eu abrir aqui Aí você ergue Um pouquinho pra fora Assim Tá vendo? Aí ele vai Estar um pouco mais rígido Isso Pronto Aí vai dar um volume Aí a gente vem aqui E vai agora acertar Esses pelos que estão saindo Pra fora E tal Mas aqui o bonito dele É o pelo dele ficar assim Mesmo bem comprido Tá? Bem grande E a gente vem acertando aqui E você vai juntando ali Tá vendo? Tão gostando, pessoal? Tão conseguindo aprender? Deu pra aprender? Todo mundo entendeu? Não é difícil Não é difícil É fácil É fácil pra caramba Às vezes a pessoa complica demais Depois você faz várias Oi? Depois você pega a prática É, depois você pega a prática É fácil Mas esse time de gol É isso, pessoal É um detalhezinhos Assim A pedra Foca na pedra Pedra é a pedra Filosofal Vem do outro lado Toma um espaço Que vai ficar aqui Pela minha frente Opa Vai falar Vem pra cá E aí você vem juntando Vem tirando Ó, tá vendo? Você tá empenado Na filmação aí, né? Ó Não dói seu joelho Quando você abaixa assim, não? Tem controle Eu acho que quando você dobra assim Tomas esse negocinho Que desconecta É, tem que trocar de calma Tem que trocar o carro Comentário Faça aprender Aí você vai lá E faz um buraco no pelo Mas parece tão fácil, né? Uma vez Mas você sabia que a pessoa Ela tem que errar Pra aprender na vida? Mas é A vida é assim Você não tem que errar, entendeu? Só que você não pode errar No cachorro dos outros Esse que é o B.O. Aí é um problema Você tem que errar No cachorro teu Coitado do seu cachorro Mas alguém vai ter que se ferrar, entendeu? Então assim Então Errar esteticamente Tá tudo bem Né? Todo mundo erra Mas errar, assim, na questão de acidente É uma coisa que dá pra ser evitado Tipo, quedas Né? Queimaduras É... Cortes com lâminas erradas Tudo isso aí Dá pra ser evitado Tudo isso aí dá pra ser evitado Entendeu? Por isso, pessoal Novamente Lá dentro do módulo Da graduação do grupo de valor O módulo de equipamento Cosmética A gente fala Bastante sobre essas coisas, tá? Tipo Qual equipamento você usa Como você não corta o animal Que é principalmente Se você tá começando Entendeu? Porque quando a pessoa Tá começando Tem alguém que tá começando A trabalhar com banho tosa Você trabalha quanto tempo, João? Com tosa ou com banho? Um banho Um lavagem De cachorro Só lavagem Só lavagem Palavra feia, né? Falar lavagem É banho Preparação Grooming Você já cortou algum cachorro? Você é groomer? Você já cortou algum cachorro, João? Só superficialmente Superficialmente? Defina o superficial Oi, caralho Você sabia, pessoal, que o João Ele era aluno da graduação? Ainda é aluno da graduação? Fiz curso aqui Diferencial Fiz curso aqui Diferencial Mas quando você começou Você fez curso em algum outro lugar? Fiz O que você fez? Onde você fez? Fiz Curso de banho Padrão Ali na Água Shop Não precisa falar Não tá em preso, né? A hora de perguntar Você gostou, não, né? Quando você falasse Não gostou Né? Desse que eu nem palo, né? Aí você começou ali Depois você fez curso na graduação Começou a trabalhar Aí você me conheceu E aí você vem trabalhar Com nós, né? Porque o João vai estar dando curso Já também Hoje a gente O João tosa bem pra caramba, sabia? Só que ele não mostra As tosas dele pros outros Hoje ele Hoje ele O João tosa um cachorro hoje Coisa mais linda Aí eu filmei de longe, né? Não filmei todo o procedimento Mas ficou bonito Você fez tipo um chanelzinho, sabe? Perfeito Ó, pessoal Aqui a gente vem tirando Novamente Muito relativo Tem cliente que pede Pra tirar mais Tem cliente que vai pedir Pra você tirar menos Eu já gosto De tirar tudo Pra, né? Não gosto Deixar muito Aqui, ó Você vai dando Uma desfiada Pra baixo, ó Cuidado que você não corte Tão reto Não fica muito marcado Se você vai meio que No sentido De crescimento Do peso Você consegue dar Uma leve modelada, ó Ergue a pata Porque aqui ainda Continua, ó Tá vendo? Antes de você subir pra cima Vamos lá do outro lado Você dá uma Comparada, né? Você trabalha só Você faz um lado Aí você vai pro outro Você vai pra um lado Você vai pro outro É quase um crossfit Em volta do cachorro Vai Pé pra cá Você vai pro lado Pé pra lá Você vai pro lado Segura ele ali O que a gente não faz Pra entregar uma live De qualidade pra você? Né? Olha ele João lavou o cachorro Hoje o dia inteiro Mentira Que tá aqui? Ó Aí você vem Quantidade, João Que quantidade que eu tiro? Depende Novamente Você tem que perguntar Pro cliente Um dedinho Dois dedinhos Dois dedinhos Três dedinhos Entendeu? Você vai conversando Com o cliente E aí você vai explicando E eu aqui Gosto de tirar mais A parte Que tá sempre mais claro Se você aqui Tá muito branco Eu vou afunilando Até chegar um pouco Mais próximo Do dourado Tá vendo? Que daí eu consigo ter um Não ficar tão diferente Uma coisa da outra Deixa eu ver no vídeo Se no vídeo Tá ficando bonito Se no vídeo Tá bonito Tá tudo certo Ó Cuida o saco Do cachorro Obrigado, João Por ter pegado o saco dele Levantado Assim eu não corto Tá dando Tá dando E aí Tom Tem que proteger O saco Depois Cargo Não, mas é muito fácil Cortar o saco Do cachorro Uma coisa Que eu tinha esquecido Que os cachorros Tinha Sabe o que é? É guetos Ele não é castrado Ele tem As bolinhas E normalmente Tem cachorro Que é cortado E aí a gente Se acostuma Porque os cachorros Machos É tudo castrado A maioria dos cachorros Machos É tudo castrado Depois você vê um cachorro Com bolas Você acha estranho E aí você vai tosar Às vezes você vai passar O equipamento Atrás Você pode E falar Cortou Ah, mas costa Tá doendo Eu esqueci Que na mesa Sobe Deixa o boom Só demora Demais Eu subi mais rápido A gente ganhou Lá e sobe Logo mesmo Pau Segura aí Agora Ele vai ficar Um pouquinho instável Quando a mesa sobe Fica comigo Então Pessoal Vocês estão ouvindo bem? Na última live Que eu fiz Eu cansei voz Eu tava falando Gritando Será que ele quer água Do Água Que É nessas horas Quando ele for Uma loucura Com um Água De bondade Que Aguinha Porra Caralho Precisava derramar Mas também É o tamanho Do cachorro A boca Do cachorro Segura aqui João Ô meu Cheio de Deus Beba-se Deixa Colocar um Babador Meu Deus Meu Deus O céu Por que Fazer Não tem um Bebedor Tinha um Azuzinho João Pega uma Toalha Também Nossa Tá babando Tudo na minha Mão Ô João Pega uma Toalha Já Pega um Rodo Ó Pega um Platinho Lá João Eu acho Que ele Tá com Seio Lendo Peraí Segura Aqui Toma Deixa eu Pegar Um Prato Dele Toma Você Vai Ficar Na Função De Ficar Segurando O Cachorro Enquanto Eu Gostar De Um Prato Fica Aqui Mostra A Cara Dele Eu Só Gosto De A Cara Dele Converse Com Enquanto Isso Eu Fico Aqui Após No Fundo Falando Cortando Aqui Um Pouco Já Vou Adiantando Esse Lado Aqui Ó Pessoal Já Está Acabando Já Estamos Chegando Aqui Quase Na Reta Final Da Tosa Deixa eu Tirar Aqui Ó Só Esse Assim Pentei Pra Trás Tá Vindo Ó Posição Da Tesoura Também Conheci Ó Isso Vem Tirando Ó Aqui Mais O Peito Júlio Só Vem Que Fica O Peito Fica Do Jeito Que Ficar Se Quiser Entendeu Mas O Ideal É Você Corte Então Assim Ó Deixa Pera Segurei Só Um Pouquinho João Só Por Aqui Pode Trazer O Negócio Ó Enquanto Ele Toma Aí Vai Não Que Já Agora Toda Volta Assim Só Tem Segura Vai Ai Acho Que Ele Não Gostou Dessa Água Ou Nesse Pote Ah Deixa Baixa Então Depois A gente Veja Só Me Dá O Pano Agora Ele Tira Um Pratinho Pega Um Prat Água Pode Pegar Você Quer Ou Não Quer Homem Tá Deciso Você Tem Que Trazer Aquela Água Famosa Água Vossa Segura Vente Ó Depois A gente Dá Pra Ele Ó Deixa Sossecar Aqui Bom Pessoal Agora Nessa Parte A gente Vai Fazer O Acabamento Aqui No Peito Dele Tá Alguns Clientes Principalmente Agora Que Ele O Golden Pelo Fazer Um Cachorro Grandão Derruba Muito Produto Muita Água Quer Dizer Vai Tomar Água Isso Aqui Acaba Molhando Muito Então Às Vezes É Interessante Você Dá Uma Desbastadinha Nessa Região Só Só Pra Não Ficar Tão Tão Grande Tá Assim A gente Coloca Guia De Contenção Por Debaixo Do Pelo Dele Ó Você Traz Bem Pra Frente É Importante Que a Chua Tá Posicionado Oi Acabou De Me Corrigir Gente Me Corrigiu Porque Eu Deixei A Tesoura Aqui E Ele Fiz Tudo Se Fosse A Minha Tesoura Eu Tava Dando Chilique Vejam Ó Tá Vendo Traz Pra Frente E O Você Pode Fazer O Máximo Máximo Assim Segura Na Ponta Da Cabecinha Dele João Isso Deixa Trazer Aqui Aqui Ó E Sempre Nessa Posição Assim Em Mais Natural Possível Entendeu Então Tem Que Seguir Tipo A Posição Que O Pelo Cai Ó É Um Processo Bem Manual Mesmo A Questão Da Posição Do Cachorro Também Influencia Não Pode Estar Muito Torto Se Ele Tiver Muito Torto Vai Dar Hum Ó Esse Me Tirando Deixa Vim Do outro Lado Outro Lado Cachorro Bonito Né Com Dúvidas Toma E Pessoal Pode Perguntar Aí Caso Se Faz Alguma Dúvida Tá Mas De modo Geral Pessoal A gente Vem Tirando Mais O Excesso Aqui Tira Tudo 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 Mais Uma Questão De Gosto Mesmo Tem Cliente Que Vai Pedir Que Você Tirar Mais Tem Cachorro Que Não Depende Muito Da Situação Não Gosta De Cachorro Tá Deixa Vê No Vídeo Se No Vídeo Ficou Meu Deus Perguntaram Na 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 Boca Quanto Pode Tirar De Pelo Qual Part Da Boca Eu Não Sei Acho Que É Embaixo Aqui Embaixo Depende Alguns Caso Você Pode Colocar Adaptador Aqui Aqui Nesse Caso A Deixa Mais Com Que O Don Gosta Nem Nem Podia Tá Mexendo Só Tô Mexendo Pra Poder Explicar Pra Vem Rápido Thomas Volta Para O Rápido E Aqui No Rápido Pessoal Tem Algumas Coisas Que A Prestar Atenção Por Exemplo A Calda Normalmente Do Cachorro Ela Não É Até Aqui Ela Vem Somente Até Aqui Então Uma Forma De Você Medir A Calda Do Padrão Ou Se Ela Tá Boa É Você Sentir O Final Zinho Da Calda Onde Termina Um Tamanho Legal Entendeu E Você Não Precisa Cortar Muito Rente Aqui Atrás Tá Basicamente Você Pega Vê A Quantidade Que Dá Pra Tirar Sente Bem Até Chegar No Jarrito E Você Vem Faz Um Corte Retinho Bem Retinho Não Tem Problema De Ficar Certo É Só No Com Você Marcar Erga O Cachorrinho Segura Bem Na Base Pense Para Baixo E Aí Dessa Parte Que Você Marcou Você Vem Descendo Como Meu Professor Falava Tem Que Você Não Fou Com Madelene O Pessoal Tá Pertando Quando Você Vai Para Florianópolis Quando Você Vai Para Natal Natal Quero Ir Para Tirar Férias Natal É Praia É Praia É Lindo Lá Lá É Lindo Lindo Natal Florianópolis Na Real Pessoal Eu Vou Pra Semana Daqui Duas Semanas Três Semanas Eu Acho Que Daqui Semana Que Vem Na Outra Já Semana Que Vem Na Próxima Vou Estar Em Sorocaba Fazendo Eventos Daniel Adriana Que Estão Organizando Me Fugiu O nome Da Empresa Que Agora Mas Eu Preciso Para Mandar Mensagem No Direct Do Instagram Caso Vocês Que Não Participar Desse Evento Vai Ter Um Outro Que Vai Acontecer Em Brasília Esse Evento Vai Estar Galera Da Pro Peds A Galera Da Bubbles Vai Ser Um Evento Bem Bacana Que Que Está Organizando É Uma Mentorada Minha Com Mentoria Pé De Meio Ela Que Está Organizando Esse Evento Lá Super Bonito Grum Summit Se Bonito Rap Bonito Tá Com Brilho Bonito Pelo De Ele Tá Muito Bonito Delice Tem Que Seguir O Peito Altura Mas Tudo Isso É Relativo Não Depende Muito Do Cliente Pronto Vai Lá Foi É Isso Acabou Agora Passa A Máquina Sete Tudo E Devolve Ele Parecendo Um Labrador Não Tô Brincando Pessoal É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Tá Se Você Quiser Aprender Mais Sobre Baitosa Não Esquece De Clicar No Link Que Tá Lá Na Minha Bio Do Instagram Se Você Tiver Num Grupo De Whatsapp Você Também Pode Trocar Ideia Lá Com O Pessoal Tá E Se Você Quiser Conhecer Mais Equipamentos De Baitosa Que Nesse aqui Você Pode Seguir O Instagram Da Shop Garbo Tá Bom Depois Eu Vou Deixar Um Link Bem Mais Específico É Para Vocês Tá Bom O Pessoal Tava Com dúvida A gente Encontrava O curso Da Graduação Curso Pessoal Se Você Vê De Um Grupo De Whatsapp Depois Você Vai Mandar Uma Mensagem Lá Tá Se Você Tá Aqui Do Nada E Quer Conhecer Um Pouco Mais Sobre a Graduação Depois Você Entra Ali No Link Que Tá Na Minha Bio Lá Você Vai Ser Direcionado Para Uma Página Lá Você Vai Conhecer Você Vai Saber O Que Você Vai Ter A Mas Se Você Não Conhece A Graduação Do Do Vou Te Explicar Aqui Rapidinho Graduação É Minha escola De Banho Tosa Eu ensino Tudo Sobre Banho Tosa Do Basicão Do Zero Até As Técnicas Mais Avançadas Como Por Exemplo Trimming Golden Retriever Tosa Bebê Penteado Cosmética Equipamento Tá Tudo Ali Especificado Certinho Bonitinho Tá Bom É Isso Fora Os Benefícios Inclusive Se Você É Aluno Da Graduação Do Valor Você Tem Vários Benefícios Como Por Exemplo Cupons De Descontos Exclusivos Você Faz Parte De Uma Comunidade Você Tem A Vários Benefícios Aí Tá Bom É Isso Um Beijo Se Você Ficou Com Alguma Dúvida Em Relação A Qualquer Coisa Manda Mensagem Pra mim No Direct No Instagram O Pessoal Perguntou Da Nossa Marca A Marca De Cosmética É Marca De Cosmética É Segredo Mas Não Pode Falar Mas Vocês Não Tem Ideia De Como Esse Negócio Tá Ficando Bom Inclusive O Cachorro Tomou Banho Hoje Com Esses Produtos Mandei Lá No Grupo Do WhatsApp Lá Os Produtinhos Que A Gente Utilizou Nele Mas Não Mostrei Nada Mas Tá Ó Ficando Surreal De Bom Esse Negócio Depois Eu Totalmente Negócio Mas É Isso Logo Logo Eu Vou Contar Mais Sobre Isso A A Do Cosmético Ela Tá Pronta O Cheiro A Textura O Acabamento A Eficiência A Diluição Tá Tudo Lindo Maravilhoso Tá Um Produto Extremamente Profissional E Eu Tenho Certeza Você Vai Executar Um Trabalho Incrível No Seu Banho Tossa Tá O Cachorro Vai Cagar Ele Vai Dar Um Cagão Então Ele Fez Isso Aqui Vai Cagar Então Antes De Cachorro Cagar Um Beijo Tchau Não Esquece De Clicar No Link Da Bio Que Tá No Instagram Pra Você Ter A A Graduação Grumer De Valor Um Beijo Sabe